A primeira reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Presidência, nos termos parágrafo primeiro do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater os impactos socioambientais nas comunidades Suzano e Campinho, em Brumadinho, que ocorreram após o início da exploração das águas subterrâneas do aquífero Cauê pela empresa Saai de Itabirito para abastecimento da empresa Coca-Cola e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos. Bom dia! Sejam todas as pessoas bem-vindas. Em especial, nós estamos também recebendo os estudantes do quinto ano da Escola Municipal Marconi, de Belo Horizonte. Vocês estão em uma comissão boa hoje, que é a Comissão do Meio Ambiente, é uma audiência pública e o povo que está aqui está lutando pelo direito de ter água. Olha só a que ponto a gente está chegando, não é? E, se não tiver quem lute pelo direito de ter água para a coletividade, os grandes negócios pegam água só para eles. Essa audiência é sobre isso, de um grande negócio pegando água só para ela e da população que está lutando pelo direito de ter água na sua comunidade. não é isso? Essa acho que é a síntese da audiência de hoje. Então, quero dar boas-vindas a vocês. Meu nome é Beatriz, deputada Beatriz Serqueira. Eu sou professora e estamos nessa audiência aqui hoje lutando pelo direito da água para a comunidade. A gente não pode ter um negócio que pega água só para ela, enquanto a comunidade não tem água para viver com dignidade. Exato. Vocês concordam comigo? É difícil a vida. Imagina que, em Belo Horizonte, as mineradoras saem pegando a água toda para elas para ficar minerando a Serra do Curral. Aí não tem água para chegar na casa da gente, ou falta água duas, três vezes por semana. E aí vai só piorando, porque a chuva já está difícil. Então, quero dar boas-vindas. Cadê a professora de vocês? Deixar meu abraço às professoras, dizer que a gente faz a luta aqui por valorização da nossa profissão, uma tarefa também que está... Duas tarefas importantes, meio ambiente e valorização dos profissionais da educação. Mas cumprimentá-las e agradecer pela gentileza de vocês estarem aqui hoje com a gente. Vocês estão, então, numa audiência pública. Eu vou abrir agora a audiência. Vou convidar, as pessoas já foram convidadas previamente para compor uma mesa. E são as pessoas que vão explicar o problema que está acontecendo. E aí a gente vai ouvir a população. Então, uma audiência pública tem essa função de ouvir as pessoas sobre algum assunto. Nesse caso, sobre um problema gravíssimo, que é o direito à água, que está sendo negado por essas pessoas. E vocês não vão nem acreditar quem é que está tirando a água das pessoas. A Coca-Cola. Toda vez que eu bebo uma Coca-Cola, agora eu lembro de Campinho e de Suzano. Eu acho que estou até bebendo menos Coca-Cola. É, porque eu já visitei a comunidade. Então, eu já vi essa realidade. Toda vez que eu vou pedir um refrigerante, eu estou até bebendo menos Coca-Cola. Enquanto o lucro da Coca-Cola cresce, a água de Campinho e Suzano diminui. É muito grave o que está acontecendo. Bom, gente, as pessoas que estavam no ônibus, esse trânsito de Belo Horizonte... Eu comentava como é que nós chegamos a isso. Um ar difícil de respirar, um trânsito difícil de andar a Belo Horizonte... Belo Horizonte... Vou ficar com os comentários só para mim. Mas BH mora no coração da gente. A gente quer o melhor para quem está no coração da gente. Então, eu vou reabrir os trabalhos, compor a mesa e a gente imediatamente já passa a ouvir os nossos convidados e as nossas convidadas. Os trabalhos estão reabertos. Essa reunião se destina a debater os impactos socioambientais nas comunidades Suzano e Campinho, em Brumadinho, que ocorreram após o início da exploração das águas subterrâneas do aquífero Cauê pela empresa Saai de Itabirito para abastecimento da empresa Coca-Cola. Passa-se a terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos convidados e participantes da reunião que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. A presidência convida a tomar assento à mesa as seguintes convidadas e convidados. Vamos compor aqui a nossa mesa, então. Vamos chamar a... Vamos começar pelas mulheres. A Eliette Maria do Carmo, diretora da Associação dos Moradores de Campinho. Cadê a Eliette? Bem-vinda, Eliette. Chamar o Gilson Reis, que é biólogo e ativista ambiental. Cadê o Gilson Reis? O Gilson, várias coisas também. Ele foi ou é presidente da CONTE, que é a Confederação dos Trabalhadores em Educação da Rede Privada. Foi vereador aqui em Belo Horizonte. Muita luta, muita coisa importante. Vamos chamar também a Isadora, que é gerente de regulação do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. O IGAM. Bem-vinda, Isadora. Obrigada pela presença. Vamos chamar o Cláudio Antônio, presidente da Associação dos Moradores de Campinho. Bem-vindo, Cláudio. Vamos chamar a Maria Antônia Macedo, coordenadora do Jurídico da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Brumadinho, aqui representando o secretário municipal de Meio Ambiente. Vamos chamar agora o Cleverson, ambientalista e membro da ONG Abrace a Serra da Moeda. Bem-vindo, Cleverson. E também o Ronald, que é geólogo e membro da ONG Abrace a Serra da Moeda. Bem-vindo também. Nós também convidamos a primeira promotoria de justiça de Brumadinho e convidamos também a coordenadoria das promotorias de justiça de meio ambiente, das bacias hidrográficas dos rios das Velhas e paraopeba. As duas promotorias não vieram à audiência e uma promotoria nos mandou uma justificativa. Tchau, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos cuidar do meio ambiente para nós termos condições de sobreviver aqui nesse mundo. Contamos com vocês. Eu vou fazer a leitura, que está assinado pela promotora de justiça de Brumadinho, Ludmila Costa Reis, e pelo promotor de justiça, coordenadoria regional, Lucas Pardini Gonçalves, que encaminhou o ofício 316 de 2024. Vou ler também. Concordiais cumprimentos em resposta ao ofício em referência, por meio do qual V. Exª encaminha convite para participação em audiência pública a se realizar em 4 de setembro de 2024, tendo por finalidade debater os impactos socioambientais nas comunidades Suzane Campinho e Brumadinho, que ocorreram após o início da exploração das águas subterrâneas do aquífero Kauê pela empresa Saai de Itaberito para abastecimento da empresa Coca-Cola. Informamos que o tema... Estou lendo, está bem? Informamos que o tema já foi amplamente debatido com a comunidade, órgãos públicos e empresa, tendo culminado na celebração do termo de compromisso, em anexo, está encaminhado aqui, que atende aos melhores interesses socioambientais e comunitários. Rescrita ao exposto, agradecemos o honroso convite e reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Essa é a justificativa do Ministério Público de Minas Gerais para não comparecer a esta audiência pública. Segundo o Ministério Público, está tudo resolvido e muito bem encaminhado. Não sei nem o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Já está tudo resolvido, já está tudo encaminhado, foi tudo amplamente debatido, e já foram atendidos os melhores interesses socioambientais e comunitários. Eu sei o que nós estamos fazendo aqui. Eu visitei a comunidade, nós fizemos uma visita técnica pela Comissão do Meio Ambiente, que foi no primeiro semestre, não foi isso? Em que nós ouvimos a comunidade, estivemos na região, vimos a situação, e foi desta visita técnica que um dos encaminhamentos foram vários, um deles foi a realização desta audiência. Se esta audiência está sendo realizada, é porque a situação não foi resolvida na perspectiva da comunidade. Então, esta é uma audiência que está sendo realizada na perspectiva da comunidade, das pessoas que vivem em Suzana e Campinho e que continuam vivendo graves problemas. Se nós pudermos dar uma passada nas faixas que estão aqui, as faixas também vão nos dizer que a situação não está resolvida, e, se tem um auditório cheio desse, é porque as pessoas não se sentiram parte do que foi negociado. É claro que, se eu estiver errada, nós temos aí todo mundo, microfone, para que vocês podam me corrigir, que foi tudo amplamente discutido, resolvido, os melhores interesses atendidos, e, portanto, está tudo resolvido lá em Campinho e Suzana. Mas vamos ver ali as faixas. Enquanto o lucro da Coca-Cola cresce, a água de Campinho e Suzana diminui. Água é fonte de vida. Coca-Cola mata a biodiversidade na Serra da Moeda. Tem ali, termo de compromisso, sem consulta aos prejudicados, nós todos somos feitos de água. Preserve a associação dos moradores de Campinho. Tem mais aqui do outro lado. A sede dos poderosos não pode secar nossas fontes. Não acabe com a nossa água. Não acabe com a nossa vida. Lá no outro. Mona, mãe d'água, pede socorro, enquanto a Coca-Cola mata nascentes. Água é vida. Não tire a minha. A vida sem água acaba. A associação dos moradores de Campinho. As faixas estão dizendo diferente do que a justificativa das promotorias do Ministério Público para não comparecerem a essa audiência. A situação não está resolvida. Se estivesse resolvida, nós não estaríamos aqui nesta audiência pública. Então, eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que se mobilizaram, lamentar a ausência, porque, mesmo tendo tudo sido resolvido, o Ministério Público poderia ter se feito presente para escutar as pessoas ou para dizer à comunidade que está tudo resolvido da melhor forma possível, como foi o encaminhamento do ofício. As audiências públicas são importantes instrumentos de participação da sociedade. Não é um instrumento da deputada. A deputada tem os seus instrumentos, as comissões, plenário. Tem um lugar que fazemos o nosso exercício do trabalho. A audiência pública é esse lugar de participação direta das pessoas sobre um assunto que lhes diz respeito, de forma que elas têm o direito de, inclusive, ouvir sobre aquilo que foi negociado em nome delas, que é o caso desse termo que foi negociado, segundo a justificativa das promotorias, atendendo aos melhores interesses socioambientais e comunitários. Me parece que não, porque nós estamos, nessa audiência, com várias manifestações dos problemas. Nós vamos iniciar, então, os nossos trabalhos, ouvindo os nossos convidados. A gente faz a seguinte dinâmica, a gente escuta os convidados e, depois, a gente abre para as pessoas da comunidade que quiserem fazer uso da palavra. Só queria combinar um teto com vocês até por volta de 12h30, porque a gente tem plenário de votação no período da tarde. E é importante que a gente vote os projetos de lei. É uma convocação para todos os deputados e deputadas. Que ordem a gente pode ter aqui? Nós já pensamos. Eu queria ver com vocês como é que a gente pode trabalhar. Talvez, como a gente tem um termo de compromisso assinado já, nós estamos partindo de uma negociação que já foi feita, nós pudéssemos ouvir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de Brumadinho, na sequência, o próprio IGAM. E, a partir dessas devolutivas, porque estão devolutivas, tem um termo assinado. Nós ouviríamos, então, a comunidade, através da associação, da ONG. Pode ser? Nessa ordem. Começamos pela Prefeitura de Brumadinho, o IGAM. Aí a gente vai para a Associação de Moradores, o Abraça e a Serra. Pode ser, gente. Tudo bem? Sim? Pode. Então, nós começamos com... Está aqui representando o secretário Municipal de Meio Ambiente de Brumadinho, que é o Wagner Donato. Está aqui conosco a Maria Antônia Macedo, que é coordenadora do Jurídico da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Brumadinho. Deixe-me já combinar uma questão com vocês previamente. A gente tem, já como encaminhamento daquela visita técnica que eu fiz à comunidade, alguns outros encaminhamentos de visitas técnicas. Para a gente continuar aprofundando, eu vou parar no dia que a comunidade disser que é para parar, que está resolvido, porque não precisa mais. Enquanto a comunidade não me disser isso, eu vou continuar fazendo trabalho que a gente busca dar sequência aos assuntos que a gente começa a trabalhar. E a gente já tem alguns encaminhamentos de visita técnica, inclusive, para continuar essas discussões. Mas, se porventura nós tivermos outros encaminhamentos, a gente também apresenta para a votação em reunião, outra reunião da comissão, porque, para votar requerimentos, nós precisamos de quórum de deputados, no mínimo de três deputados, para a votação de encaminhamentos. Mas, então, aqueles encaminhamentos que ainda forem necessários, a gente vai tratando e vai encaminhando. Então, eu vou passar para a Maria Antônia, para que ela traga as suas considerações. Nós vamos combinar entre os convidados que a gente possa gastar o tempo entre cinco e dez minutos, porque, aí, depois, a gente vai ouvir as pessoas e a gente consegue fazer a audiência em um tempo razoável também. Tem um reloginho que fica disponível ali para que todas as pessoas se auto-organizem no seu tempo. Maria Antônia, com a palavra. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Antônia, eu sou coordenadora do jurídico da Secretaria de Meio Ambiente. Estou aqui representando o secretário de Meio Ambiente, o professor Wagner, que, infelizmente, não pôde estar presente. O nosso técnico também, que faz a gestão dessa obra do poço de abastecimento de água de Campinho, também não pôde estar presente. Então, eu estou aqui para tentar, dentro do possível, prestar esclarecimentos. Mas, de antemão, eu já esclareço que, com relação a encaminhamentos técnicos que tenha sido feito com o secretário, na secretaria, infelizmente, eu não vou poder dar andamento, não tenho conhecimento sobre isso. E, aí, eu peço que, se for possível marcar outra audiência ou entrar em contato diretamente na secretaria, o secretário falou que está à disposição. Bom, a participação da Secretaria de Meio Ambiente, com relação a essa situação da Coca-Cola com o Ministério Público, teve a sua participação em uma reunião que aconteceu em 2020, solicitando que a Secretaria de Meio Ambiente pudesse prestar um auxílio com relação a autorizações. E, aí, através da Procuradoria, foi uma solicitação da Procuradoria do município de Brumadinho, que a secretaria fizesse essa intermediação. 2020 foi anterior à nossa gestão. A partir de 2021, a gente começou, eu participei de algumas reuniões com relação a esse termo de ajustamento de conduta, que há muito já vinha querendo que fosse concretizado. e gostaria de esclarecer que, com relação ao licenciamento desse empreendimento, não foi feito pelo município. Bom, o abastecimento de água lá em Brumadinho, ele é feito através de um contrato com a Copasa. Naqueles locais onde não é possível chegar ao abastecimento de água pela Copasa, o município faz através de perfuração de poço. Nesse caso, como teve essa situação de rebaixamento de lençol freático, toda essa discussão em Itabirito, que estaria repercutindo nas comunidades de Campinho e Suzana, a Coca-Cola que havia, aí é o que está no inquérito, por mera liberalidade, aí um combinado em reunião com o Ministério Público de fazer esse abastecimento através de caminhão-pipa até que pudesse ter uma solução de resolver a rede de abastecimento sem que pudesse influenciar nessa situação do lençol freático. Bom, eu gostaria de dar uma lidinha breve aqui no termo de ajustamento de conduta, que é onde constam as obrigações das partes que, inclusive, não estão presentes, nem a Coca-Cola, nem a SAI, o Ministério Público justificou, mas eu quero trazer a vocês, inclusive eu tenho o termo, está disponível, o secretário também me informou que recebeu estudos recentes da Coca-Cola sobre a vazão do poço, que está disponível, que ele pode encaminhar aí por e-mail, se quiserem, após a reunião, me passar o e-mail, me passar o contato, que a gente entra em contato e disponibiliza a documentação que a gente puder. Eu vou dar uma lidinha. Bom, eu queria passar aqui qual é o objetivo desse termo de ajustamento de conduta, que foi uma solução consensual dentro de um inquérito civil e do procedimento de acompanhamento de políticas públicas com o número 009020-0001239, que corre esse embrumadinho, em especial para fixar medidas voltadas ao aprimoramento do controle e da mitigação de possíveis impactos ambientais, aos recursos hídricos, ou seja, mitigar, referente à operação dos poços de captação de água subterrânea para abastecimento público da primeira compromissária, que é a SAI, bem como assegurar uma fonte regular de fornecimento de água para a comunidade de Campinho. Bom, então vamos lá às obrigações. A primeira compromissária, que é a SAI, ela se obriga, no prazo máximo de 180 dias, a revisar o plano de monitoramento contínuo das captações de água em operação das nascentes próximas. A adição de novos pontos de monitoramento complementares à rede existente, voltados a monitorar eventuais impactos da operação do sistema de abastecimento em nascentes nas regiões de Suzana e Campinho. A SAI ainda se obriga, no prazo máximo de 180 dias, a apresentar o plano de revisão do modelo hidrogeológico conceitual da área em estudo. Ela ainda se obriga, no prazo de 365 dias da assinatura do termo, a elaborar outros estudos de alternativas técnicas e locacionais de abastecimento complementar de água para a região do Água Limpa, em Itabirito, e ao empreendimento da FENSA, que é a Coca-Cola, visando minimizar os impactos pelo bombeamento dos poços 0001, P02 e P03 nas nascentes de Campinho e Suzana. A Coca-Cola se obriga a providenciar às suas expensas a perfuração do poço de captação de água subterrânea para o abastecimento de água da comunidade Campinho. Nesse ponto, o município era, na verdade, interveniente nessa relação e ele nem fazia parte do inquérito. Aqui, entramos como compromissário somente para podermos fazer com que haja esse auxílio para que seja dada essas autorizações, poder viabilizar que haja perfuração, que pudéssemos desapropriar o local para que a Coca-Cola pudesse entrar, inclusive, com relação à CEMIG, para poder ter a energia e, até onde eu sei, eu tenho até um contratinho aqui, que a energia da comunidade Campinho vai ser trifásica, que é uma energia muito melhor. Eu não tenho tecnicidade nem expertise para poder falar aqui sobre essa melhoria da energia, mas sei que ela era bifásica e, para não haver falta de energia para a comunidade, ela vai passar a ser trifásica. Bom, então, vamos lá nos compromissos que o município assumiu. Se obrigou que já havia sido combinada, e, repito, já havia sido combinada em reunião lá em 2020 e que foi solicitada à Secretaria de Meio Ambiente que pudesse atuar apenas dessa forma. Bom, o município de Brumadinho se obriga a prestar o apoio técnico, operacional e a adotar as medidas administrativas e legais pertinentes para viabilizar o acesso e a regular perfuração do poço pela Coca-Cola. Após a perfuração do poço e comprovação de viabilidade técnica de sua utilização com vazão suficiente a segurar o adequado abastecimento. Pelo que eu sei dos estudos apresentados, eu tenho até essa informação aqui, a vazão que está tendo lá no poço é de 36 mil litros por hora e que teria sido feito, esse estudo, inclusive apontando o aumento de pessoas na comunidade e que essa quantidade de água atenderia o abastecimento. A segunda compromissária, que é a Coca-Cola, providenciará as suas expensas à instalação dos equipamentos, sistema de bombeamento, painel elétrico, à energização do poço e à tubulação de envio da água até a caixa de armazenamento ou reservatório de água já existente. O município se obriga a prestar o apoio técnico operacional e a adotar as medidas administrativas e legais pertinentes para viabilizar o cumprimento dessas obrigações. O município recebido provisoriamente pelo município, testado por um período de 180 dias de operação assistida e validado o sistema de abastecimento de água de que trata essa cláusula, o qual deverá ser plenamente regularizado junto aos órgãos competentes, caberá à Coca-Cola repassá-lo definitivamente para o município. A operação assistida deverá necessariamente ocorrer total ou parcial na estação de seca do ano, a fim de confirmar a capacidade de vazão do poço. Durante o período da operação assistida, caberá ao município a operação do sistema de abastecimento devendo à Coca-Cola prestar todo o auxílio. Bom, o repasse definitivo será feito mediante termo de recebimento de óculos, cabendo exclusivamente ao município operar, manter e gerir o sistema a partir da data do termo de recebimento definitivo. Os equipamentos adquiridos pela FENSA para a construção do sistema de abastecimento deverão constar com garantias que será repassada ao município no ato do recebimento definitivo da obra. Até o início da operação provisória assistida e indicada na cláusula 4.3, garantindo-se o fornecimento adequado de água, então, até a entrega definitiva da rede, a Coca-Cola vai permanecer com o fornecimento de água potável à comunidade através de caminhões-pipa. Ou, em caso de comprovada impossibilidade, por outro meio. Mas aqui a gente já sabe que já é, não é? É a de Campinho, a de Suzana já. Mas já tem, inclusive tem uma... É porque Suzana, na verdade, ela já tem um abastecimento, inclusive eu estou com a lei aqui, que a associação é quem faz a gestão. Mas isso foi comunicado? Gente, nós vamos combinar que ela vai terminar a fala dela, a gente vai ouvir os membros da comunidade que estão compondo a mesa e nós vamos abrir para que todas as pessoas que queiram façam seus questionamentos. Então, vamos ouvir a finalização da fala da Maria Antônia. Por favor. Bom. Aí aqui é a situação do repasso do valor, que a Coca-Cola se obriga a repassar 800 mil, a ser destinados a projetos socioambientais que gerem benefícios na região de Campinho e demais comunidades em torno. Com relação a esse valor, cabe ao MP, até o final de junho de 2025, realizar a indicação das destinações. Não tem nada a ver com o município. Com relação ao município, é o montante de 100 mil voltado à prestação de serviços de saneamento básico na comunidade de Campinho. Bom, eu achei essas considerações pertinentes aqui do termo de ajustamento de conduta. Até onde eu tenho informação e, quando eu participei da reunião, de fato, o que eu tive conhecimento do promotor é que, realmente, houve, sim, contato com a comunidade, houve contato com a associação da Bracia Serra, isso eu estou passando as informações que tive de reuniões que eu informei, mas eu não participei dessas reuniões e que todos teriam sido informados e participados. Com relação à Suzana, até onde eu sei, estou aqui, inclusive, com a lei da associação que ela faz essa gestão do abastecimento, faz essa gestão, parece que o valor recolhido volta para a manutenção da rede e que estaria recebendo água. Essa informação de que não está, eu até sugiro ou eu passo, porque, na verdade, o que acontece? Uma informação importante, eu estou aqui representando a Secretaria de Meio Ambiente. Toda essa questão de perfurar poço e gestão no município de água é na Secretaria de Obras. Suzana pode estar sem água agora, segundo o senhor, mas ela tem, não tem? Não tem já a rede de abastecimento? Isso. Então, está havendo algum problema. Não, pois é, mas entendi. Agora, essa informação, eu sugiro que leve ou para a Secretaria de Obras ou repasse até para o Ministério Público, porque até onde a gente tinha informação, que Suzana tem um... Pois é, mas o termo foi o que eu li... Maria Antônia, eu vou pedir que você finalize. Finalizou? Posso passar a palavra para a senhora. Terminou? Está bem, nós vamos dar continuidade ouvindo as outras pessoas da comunidade, porque a pergunta que eu faria, e você já disse que não sabe, mas é quantas reuniões foram feitas com a comunidade para a celebração desse termo de compromisso. Eu peço a senhora a verificar com o Ministério Público. A prefeitura não sabe quantas reuniões foram feitas. O secretário tem essa informação, mas o número não me foi repassado. E eu sugiro também que a próxima tenha Coca-Cola e açaia aqui presentes. Está bem. Ok. Então, a prefeitura, a representação da Secretaria, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Desenvolvimento Sustentável, já deu as suas informações. Eu perguntaria ao Ministério Público se ele tivesse aparecido aqui. O Ministério Público convidado não apareceu. Então, fica uma pergunta. Talvez, se o IGAM tivesse informação, quantas reuniões foram feitas com a comunidade para a celebração desse termo de compromisso? Porque aqui está dizendo, inclusive, que de R$ 800 mil, que faz parte desse termo de compromisso, serão investidos R$ 100 mil via administração municipal para obras de saneamento e etc., e os outros R$ 700 mil para projetos. A gente quer entender isso melhor, porque, senão, a gente fica num esquema que o grande empreendimento chega, destrói a nossa condição de sobrevivência e depois compensa. R$ 700 mil, R$ 800 mil. E vamos num processo de compensação que quem é diretamente afetado pelo problema não participa da definição de absolutamente nada e vai caindo na cabeça das pessoas um ou outro projeto que a gente não sabe quem está definindo esses projetos. Então, assim, a situação, eu acho que ela é bem grave do ponto de vista, inclusive, desse esquema que tem em Minas Gerais. Destrói o meio ambiente, compensa, paga, continua destruindo. porque a questão dos impactos socioambientais, eu estou com o termo de compromisso, eu fui lendo enquanto você foi apresentando, elas estão muito pouco tratadas sobre isso. Qual é a necessidade de um empreendimento que já teve impacto estrutural no direito de água das pessoas vai continuar e vai pagar por isso? Vai pagar... O que são R$ 800 mil para esse grande empreendimento? Continuar explorando a água na região enquanto as comunidades estão com dificuldade de abastecimento. Então, eu quero agradecer a Maria Antônia, que veio pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e vou passar agora à Isadora Pinho, que está representando o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Caso, Isadora, você tenha essa informação do número de reuniões que foram feitas com a comunidade. Quem escutou a comunidade antes do fechamento desse termo de compromisso? Quantas reuniões foram feitas na comunidade para apresentar ou para acolher sugestões ou para escutar, não sei, para quaisquer fins relacionados a essa situação que é o objeto da nossa audiência? Agradeço a presença e te passo a palavra. Obrigada. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite em nome do Marcelo, que é o diretor-geral do IGAM. Ele não pôde estar aqui presente, mas eu estou representando. Hoje, eu estou à frente da Gerência de Regulação de Usos de Recursos Hídricos. Então, a gente está à frente da pasta que fala sobre a regularização do uso, então, perfuração de poço, captação, as demais intervenções que necessitam de algum tipo de autorização. Infelizmente, eu não tenho essa informação. O IGAM também foi convidado, então, ele é um interveniente nesse termo. Ele participou de uma reunião do dia 26 de junho, que foi essa reunião onde houve a assinatura do termo. Então, a gente não tem essa informação de reuniões que foram feitas com a comunidade. e o IGAM, ele é interveniente. Então, o que a gente tem aqui é essa participação do IGAM enquanto receptor dos estudos, avaliação dos estudos que são apresentados e, principalmente, a sugestão de algumas questões que foram colocadas. Que, no seguinte sentido, de adensar a rede de monitoramento, colocar o monitoramento telemetrizado, então, os dados que vão ser coletados dos postos vão ser transmitidos diretamente para o IGAM de forma telemétrica. e, a partir desses dados, a gente tem condição de definir algumas questões vinculadas às outorgas. As outorgas dos empreendimentos, elas são duas outorgas de baterias de postos. Então, são três postos em uma bateria e dois postos, se não me engano, na outra bateria. Elas estão com condicionantes de portaria de outorga vigentes, então, os estudos são periodicamente entregues, realizados, e a gente avalia. E, a partir do momento que a gente tem conhecimento desses dados, a gente toma as atitudes necessárias no sentido de verificar se a portaria de outorga está sendo seguida de acordo com o que foi analisado. Os estudos são entregues, esses processos já passaram por várias instâncias no sentido de pesquisa hidrogeológica e bateria de postos. Então, são estudos mais completos, mais complexos, inclusive. Tem toda uma responsabilidade técnica por trás desses estudos, então, as empresas contratadas têm a responsabilidade técnica em relação aos dados gerados. E o IGAM atua, nesse caso, como órgão gestor de recurso hídrico e interveniente no termo de acordo. Então, a informação que a gente tem até hoje é que os estudos estão sendo feitos, estão sendo entregues, a gente avalia constantemente esses estudos, e os estudos são no sentido de que eles demonstram impactos. Esses impactos estão sendo avaliados pelo IGAM e no sentido de que o IGAM pediu um adensamento da rede para melhor caracterizar esses impactos. A partir do momento que há esse adensamento da rede e uma postura no sentido de verificar qual é o impacto, o IGAM obriga o usuário a mitigar esse impacto no sentido de repovasão. Então, se for caracterizado o impacto no sentido de necessidade de repovasão, o usuário, que hoje é o SAI, a gente enxerga o usuário como o SAI, que é quem solicitou o TORGA. Ele abastece tanto a comunidade quanto o empreendimento. Então, quem é autorizado hoje é o SAI. Então, o SAI teria que repor vazão a partir do momento que há a caracterização de algum tipo de impacto. Eu queria deixar claro aqui que a questão da análise do processo de outorga vai muito no sentido de verificar a viabilidade daquela captação e verificar impactos que essa captação pode causar. A política estadual de recursos hídricos traz que a gente tem que garantir água em quantidade e qualidade para todo mundo. Então, a gente tem que garantir que aquela captação vai trazer, sim, algum tipo de impacto, mas esse impacto tem que ser mitigado. E, se ela não for sustentável, ela não pode continuar sendo realizada da forma que está. Então, por isso, da necessidade de um adensamento do monitoramento, da rede de monitoramento, e, principalmente, para a gente ter uma condição de avaliar realmente quais são esses impactos e verificar essa possibilidade da continuidade das captações. outra questão que é importante que trouxe no termo é justamente a avaliação de novas fontes, possibilidade de se ter novas pontes para diminuir a pressão em relação à água subterrânea. A gente sabe que o aquífero Cauê e o Gandarela também, porque ele também é explotado, são aquíferos importantes para a região, eles realmente mantêm o fluxo de várias nascentes na serra, e isso é um ponto que está sendo avaliado em todos os processos. Então, infelizmente, a informação que eu tenho para trazer é que o Igan é interveniente, o Igan foi convidado para compor esse termo como interveniente, então, hoje a gente atua no sentido de avaliar os estudos e pedir algum estudo complementar que seja necessário, mas não tem um compromisso do Igan em relação a esse termo, ele é o interveniente. Então, essa informação das audiências que aconteceram realmente não tem. Obrigada. Mas, Isadora, porque, na verdade, a audiência não é para debater o termo de compromisso. O termo de compromisso foi no processo, no curso de todo esse debate. A nossa audiência é para debater os impactos socioambientais nas comunidades em relação à exploração das águas subterrâneas. E aí você nos disse, então, que estudos são feitos periodicamente analisando os impactos. hoje, os estudos que o Igan já tem, nos informam o que em relação após o início da exploração? Após o início da exploração, foram entregues, se não me engano, quatro estudos. E esses quatro relatórios trazem indícios de impacto da captação em relação a algumas nascentes, inclusive essas nascentes que estão localizadas nessas comunidades. Só que é uma questão que a gente tem que avaliar que são impactos, às vezes, multifatoriais. Então, não necessariamente seria única, exclusivamente, a captação de um empreendimento, porque a gente está falando sobre uma serra que tem vários tipos de empreendimento localizados nessa serra e temos outras condições que poderiam também fazer com que esse impacto fosse maior ou menor. Então, por isso que o Igan pediu o adensamento da rede para verificar se realmente é o impacto desse empreendimento em relação a essas nascentes. Hoje, há esse indício, os relatórios falam de recomendações de adensamento, de monitoramento, justamente para cercar a informação sobre qual é o impacto que está sendo sentido nessas nascentes, quantificar e entender de onde ele está vindo, justamente para verificar se é esse empreendimento em si. Então, hoje, há indícios nos relatórios de impacto que existe ali. agora, com o adensamento da rede, com a telemetria que vai ser instalada, a gente vai conseguir verificar se realmente é um impacto direto entre esse empreendimento e a redução de vazão nessas nascentes. Então, a atuação do Igan é nesse sentido de conseguir caracterizar esse impacto. Esses quatro relatórios são de qual período? Nós estamos falando de quanto tempo em que esses quatro relatórios foram produzidos? São relatórios anuais. Então, se não me engano, começou em 2019 e são relatórios no âmbito da outorga. Então, a outorga tem uma condição. Todo a outorga, o ato da outorga é emitido com base em condições, condições de vazão, de captação e condicionantes que devem ser mantidas. As condicionantes vêm nesse sentido de fazer esses estudos, complementar os estudos e ainda trazer esses dados para que sejam verificados. Então, se não me engano, desde 2019. Então, me ajuda a entender. Depois do primeiro estudo, de 2019, em que já foi apresentado indícios, não deveria ter sido tomada nenhuma providência para, como você nos explicou, cercar e identificar se esses indícios de impacto estão diretamente relacionados a esse empreendimento. Nós estamos em 2024. desde a primeira vez que foi verificado algum tipo de impacto, foi solicitado estudo complementar justamente para caracterizar melhor esses impactos. E aí? E aí, a partir daí, é um estudo que não é rápido de se fazer, tanto que por isso que o TAC, o termo, traz 365 dias para revisão de um estudo específico. Porque são estudos que são realizados com base no monitoramento, o monitoramento demora um tempo para ficar pronto, e, a partir disso, a gente avalia os impactos. Então, desde 2019, ou até antes disso, se não me engano, porque as outorgas foram sendo atualizadas e renovadas, a partir do momento que foi verificado o impacto, o usuário precisa caracterizar esse impacto e mitigar esse impacto. Então, isso está sendo realizado de forma gradativa, só que agora tem o termo que traz uma especificação em relação à perfuração de poço, telemetria nos poços e, principalmente, a revisão dos estudos que estão sendo realizados. Foram vários estudos que estão sendo complementados com o tempo. Então, só para eu conseguir, eu e quem está nos acompanhando, que isso é uma audiência pública. Então, nós estamos falando de cinco anos. Eu não... 2019. eu estou pegando, eu estou partindo sempre a partir das informações que você está nos fornecendo. Então, 2019, já teve um primeiro relatório que demonstrou indícios, estou pegando exatamente o que você está nos trazendo, indícios de impacto. E daí, todos os demais relatórios também estão trazendo indícios de impacto. Nós estamos em 2025, 2024. Esse termo está assinado em 2024, trazendo aí uma série de pontos. Mas, desde 2019, então, já os relatórios, já apontavam indícios. Então, desses primeiros apontamentos, não deveria ter sido tomado providências, porque o debate não... eu não vou centrar, gente, essa discussão só no termo de compromisso, porque os problemas, eu estou compreendendo que eles são maiores. Então, 2019, daí para frente, os relatórios apontavam que, sim, tinha indícios, estou pegando os termos trazidos pela Isadora, indícios de impacto. Então, lá em 2019, nós já não teríamos que ter os estudos complementares demonstrando que nós estamos há cinco anos, da primeira vez que foram apontados que, sim, poderia ter impacto. Nos ajuda a entender. Eu não sei te dizer de forma direta se, em 2019, já havia indícios de impacto. O que eu estou dizendo é que, nos últimos documentos que foram entregues de relatório técnico, existe o indício de que o impacto... Eu só não sei te precisar a partir de quando que houve esse impacto, o indício de impacto. Mas a audiência era sobre isso, não é? Não, sim, mas eu estou trazendo a seguinte informação, de que os relatórios vêm trazendo os monitoramentos e os indícios de possíveis impactos. A partir do momento que o IGAM, enquanto órgão gestor de recurso hídrico, entende que há indícios de impacto, nós atuamos no sentido de caracterizar melhor esse impacto e mitigar o impacto. É essa informação que está sendo trazida pelo IGAM aqui para a audiência pública. Mas a partir de quando vocês estão tomando providências em relação aos impactos? Essa é a minha dúvida até agora. Entendi. É isso que eu estou querendo compreender. a partir do momento em que foi identificado indícios de impacto, que providências foram tomadas? A solicitação de informações complementares, de estudos complementares para melhor caracterização do impacto. Isso foi feito? Principalmente, sim, isso tem sido feito. E aí? Qual é o resultado? Isso tem sido feito no sentido de que, a partir do momento que é caracterizado o impacto, eles estão mitigando esse impacto. ou seja, existe agora a possibilidade de redução de vazão das captações para que não haja um impacto direto nas nascentes. Existe também o adensamento da rede de monitoramento para conseguir caracterizar melhor esse impacto. E, se for o caso de ser verificada essa situação e caracterizada essa situação, o que vai acontecer é que as outorgas podem, inclusive, ser revistas, no sentido de não haver mais a liberação de uma vazão que foi liberada anteriormente, porque não existia a caracterização do impacto. São essas as informações que eu tenho hoje para trazer. A minha dificuldade... Gente, eu quero pedir que não adianta falar sem estar no microfone. É uma audiência que o IGAM trazer as informações para as quais ele foi convidado para a audiência é necessário. Então, por isso que eu estou fazendo esses questionamentos. Porque, na verdade, Isadora, as informações estão genéricas. Quando teve o primeiro estudo que demonstrou indício de impacto? Nós não temos a informação. A partir do primeiro estudo, o que, de fato, foi feito? Nós estamos com informações que estão extremamente genéricas. E aí, a audiência não era só sobre o termo de compromisso. Por isso que eu estou com a minha telinha aqui aberta para eu também ter as informações. Quando todas as pessoas foram convidadas para essa audiência, qual era a finalidade da audiência? Debater os impactos socioambientais nas comunidades Suzana e Campinho, em Brumadinho, que ocorreram após o início da exploração das águas subterrâneas do aquífero, o Cauê, pela empresa Saai de Itabirito para abastecimento da empresa Coca-Cola. O termo de compromisso faz parte do processo. mas nós precisamos de ter as informações para ver como... Aliás, inclusive eu, não, toda a comunidade, para ver quais são os próximos passos. Porque a partir de quando tem impacto? Porque, pelo que eu compreendi, a empresa continua fazendo a mesma exploração. E agora, pelo termo de compromisso, com 180 dias, com 365 dias, com vários prazos, inclusive um prazo de ano, para eventual encaminhamento. Quando eu fui na comunidade, o que foi apresentado na comunidade é que não foram feitos os estudos, institucionalmente falando, antes da captação, antes do início da exploração. E, como você não tem os estudos antes, qualquer estudo que a Coca-Cola apresentar é um estudo que ele está... Ele tem um vício de origem. Porque você não tem um estudo que diga antes de vocês começarem, como era isso daqui. Aí, depois dos estudos, a Coca-Cola começa a argumentar que não teve tantos impactos. Então, nós estamos em uma situação gravíssima. E era importante que o IGAM nos trouxesse informações mais precisas. Mas o que eu vou encaminhar? Eu vou encaminhar que a gente continue ouvindo, porque tem uma comunidade inteira para ser ouvida. E a gente tem, como encaminhamento, já daquela visita técnica que eu fiz, uma visita ao IGAM. Então, eventualmente, as informações que a gente não está tendo objetivamente aqui, a gente vai ter a oportunidade de ir até o IGAM, enquanto comissão, para ter acesso diretamente a essas informações. Porque, senão, a gente vai continuar aqui e compreender que as informações trazidas são informações genéricas. Podemos seguir para os próximos convidados? passando a palavra para você fechar a sua participação. O IGAM está à disposição para recebê-los. E todas as informações são repassadas, são informações públicas em processo de outorga. Então, não existe essa vedação. E o que eu queria complementar aqui é porque, realmente, a informação que nos foi repassada era que o que seria tratado aqui era o termo. Então, infelizmente, peço desculpas por não trazer essas informações aqui, mas estamos à disposição. Obrigada. Está bem. Obrigada. Nós vamos agora ouvir a comunidade. Vamos começar pelo presidente da Associação de Moradores de Campinho, Cláudio. Pode ser, Cláudio? Cadê você? De cinco a dez minutos. Tudo bem? Bom dia, gente. Obrigado pela presença de cada um aqui. Hoje, o meu argumento aqui é um grito de socorro, juntamente com uma frustração muito grande, devido ao que todo mundo está vendo aí a falta de clareza. É o que nós estamos vivendo há muitos anos. Uma falta de clareza muito grande. Todos os órgãos responsáveis que se posicionam, eles não trazem uma transparência para a comunidade. Entendeu? Então, nós temos aí vários recursos sendo destinados, dizem que é para a comunidade, para as comunidades, como nós temos lá em Tabirito, um recurso que foi destinado de 140 mil, que nunca chegou nada no Campinho. Nunca chegou nada no Campinho. Por que esse dinheiro fala que foi destinado para o Campinho? O povo do Campinho está vivendo uma situação de calamidade. onde está ficando desconfortável a gente viver na comunidade. Por quê? Porque está gerando atrito entre os vizinhos por falta de água. Entendeu? Fecha acordo daqui, fecha ali, a comunidade fica sem participar. A comunidade está falando aí que o Ministério Público hoje não compareceu. Não compareceu. Reunimos com eles três dias antes, doutor Luke, doutor Ludmilla, três dias antes. Eles nem sequer falaram com nós sobre esse acordo que estava próximo a ser acordado. Falta de respeito com as comunidades. Quer dizer que lá tem vida, tem pessoas, tem família, tem animais, tem que ser respeitado. Falou nesses 800 mil, que foi destinado 100 mil lá para o meio ambiente. O professor Wagner me chamou para a gente pensar num projeto que fosse útil para a comunidade. Eu pensei que realmente esse convite seria isso, mas ele queria fazer é o que os técnicos dele determinassem. Então, o que equivale à nossa palavra? Para que ele chamou nós lá para participar desse projeto? Porque eu fui lá para me falar das necessidades da comunidade, porque é a água que nós precisamos, a comunidade é a água. onde as pessoas estão ficando sem água até para tomar banho. E nós nem viemos lutando contra isso, não é de agora, não. Nós nem viemos lutando contra isso em 2015, 2016. Entendeu? Furaram a Coca-Cola, furou um poço lá. E está lá parado. O pessoal sem água está lá parado. Gostaria de fazer uma pergunta para os responsáveis, por ter fechado esse acordo. se os meus netos vão ver esse poço funcionando, porque uma coisa que a gente está desacreditado dos órgãos responsáveis para fechar acordo com o nome da comunidade do Campinho, com o nome da comunidade do Campinho. Estou lutando para defender família, defender vidas, vidas. Água é vida. Nós estamos lá para defender vida. Está aí as faixas, os cartazes, tudo escrito aí, pedindo socorro. Nós precisamos de água. Precisamos que esses órgãos responsáveis se posicionem, se posicionem e realmente tratem-nos com respeito. Nós precisamos de respeito, nós precisamos de ser assistidos. Com a falta de respeito, as pessoas fecharam um acordo, fechou um acordo sem sequer saber da necessidade da comunidade. que eles tinham que ter ouvido a comunidade, os moradores, associação de moradores, porque nós estamos servindo lá com a associação como um para-raio, onde nós somos torturados todos os dias pelos próprios moradores. A culpa de todos os moradores lá acha que a associação é que é culpada por esses impactos que foram causados pela Coca-Cola. Nós somos torturados todo dia, todo dia, onde eu convidei o professor Wagner, secretário de meio ambiente, para marcar uma reunião. Ele falou comigo que não vai em reunião lá mais, que foi maltratado. Eu falei assim, é muito fácil, você foi maltratado só um dia, e lá nós somos maltratados todos os dias, todos os dias nós somos lá pisados. Então, é uma indignação muito grande diante dessa situação, que a gente vem lutando, famílias lá, são todos amigos e as pessoas estão ficando desconfortáveis por causa de ser cobrado de uma coisa que nenhum vizinho tem culpa. E outra coisa que está a Coca-Cola, nós estamos falando desse impacto ambiental. A Coca-Cola causou para nós, moradores das comunidades, um impacto também material para cada morador individual, para cada um, onde todos os imóveis hoje desvalorizaram devido a esse impacto que ela causou. Então, acho que ela deveria se posicionar e quem fechou esse acordo com ela, quem foi o responsável para fechar esse acordo, fez um negócio de pai para filho, de pai para filho, um acordo muito superficial, não assistiram, não assistiram as necessidades da comunidade, foi um desrespeito muito grande, aonde quem está passando a dificuldade somos nós, deveríamos, as pessoas terem nos ouvido, para nós apresentar as nossas necessidades. Entendeu? O doutor Wagner, acho que ele, o professor Wagner, ele foi lá só em uma reunião, que eu me lembro, e foi lá, foi recebido com um cafezinho, foi recebido com muito respeito, e ele não sabe, ele não andou lá na comunidade, então eu deveria ter respeitado a comunidade, ter ouvido a comunidade, visto a situação de perto, como estava posicionado diante de uma situação dessa, de fechar um acordo desse, é um acordo que aonde fala em 100 mil reais, a gente chega lá, ele fala que vai fazer as coisas, tudo é de acordo com os técnicos dele, então quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Eu não vou ouvir, eu não vou fazer o que a comunidade necessita, eu vou fazer o que nós achar que tem que ser feito, aonde nós levamos projetos para ele, levamos ideias de projetos, de fazer um suporte lá para combater incêndio, brigada de incêndio, ele, achei assim que ele ia aceitar, porque ele é um defensor e ganha para defender o meio ambiente, achei que ele ia aceitar de braços abertos, não aceitou, falou que não pode, hoje nós vivemos lá, daqui a pouco, gente, todos nós que vamos viver lá, daqui as primeiras chuvas nós vamos beber cinza, que a serra está toda preta, toda preta, foi toda queimada, falou que um projeto é plantar árvore lá na serra, nós vamos plantar árvore lá para quê? Para virar cinza? como a serra está lá hoje, só cinza lá, eu acho assim, levamos outras propostas de projeto para ele, para fazer a redistribuição, que isso deveria ter entrado em um acordo entre a Coca-Cola, a Coca-Cola vai levar a rede, a água, até as caixas que já existem lá, que os moradores fizeram, a rede foi os moradores que fizeram, a rede lá, então, vão usar a nossa estrutura para limpar uma imagem da Coca-Cola, entendeu? Limpar o nome da Coca-Cola, a Coca-Cola tinha que ter assumido isso e batido no peito e resolvido o problema para as comunidades, porque hoje ela causou um impacto muito grande e nos trouxe um prejuízo muito grande em todas as áreas das nossas vidas. Então, é essa indignação que eu tenho, o que eu estou falando é coisas de indignação, de grito de socorro, e é isso que eu tenho para falar. Sei que tem muitas pessoas aqui que têm depoimento muito de acordo com a comunidade, entendeu? Do que nós estamos vivendo. Então, é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Cláudio, nós vamos... Eu quero registrar a presença da Associação de Captação de Água da Serra, a CAS, que está aqui presente com a gente. Quero convidar para fazer parte da mesa a presidenta da Associação de Moradores da Comunidade Suzana, a Mariana. Cadê a Mariana Lima? Bem-vinda, Mariana. Na sequência agora, eu vou passar para o Cleverson, que é ambientalista e membro da ONG Abrace a Serra da Moeda. Com a palavra, Cleverson. Nós já estamos pegando as inscrições para participação logo na sequência da fala dos membros da mesa, mas eu acho que já tem um encaminhamento que é o próximo dessa audiência, que a gente fazia a visita técnica ao IGAM, para que nós tenhamos informações mais objetivas em relação a esses impactos que já na primeira visita que nós fizemos na comunidade, a comunidade já denunciava esses impactos. Cleverson, cadê você? Vai abrir as inscrições. Porque eu, antes de a gente começar, eu acho que eu compartilhei a dinâmica e é importante sempre falar o microfone, porque senão não fica registrado na audiência e as pessoas não conseguem acompanhar. E a gente vai ouvir todo mundo. Agora é o Cleverson. Bom dia, bom dia, deputada, bom dia, demais membros da mesa, bom dia, comunidade Campinho, Suzano e demais pessoas presentes. Eu gostaria de iniciar a minha fala pelos dois termos, pelos dois inquéritos civis que tramitaram que tratar dessa questão da Coca-Cola. O primeiro inquérito civil, ele partiu de uma denúncia da ONG Abraça Serra da Moeda em 2015. Logo que a Coca-Cola iniciou a operação dela, começou a acontecer os problemas de redução de vazão das nascentes de Campinho e Suzano, então nós entramos com uma denúncia no Mistério Público, e o Mistério Público aceitou essa nossa denúncia e abriu um inquérito civil para tratar dessa questão. Então, esse inquérito civil que tramitou na promotoria de Itabirito e depois ele subiu para a promotoria em Belo Horizonte, a promotoria de Rio das Velhas e Paraupeba, ele tratou único e exclusivamente do impacto hídrico nas nascentes de Campinho e Suzano. Portanto, restou a ser discutido, inclusive o termo de compromisso não contemplou essa parte, a questão do impacto ambiental na Serra da Moeda, no Monumento Natural da Mãe d'Água, que é uma unidade de conservação de proteção integral, que é protegido pela lei do SNUC, está certo? E que não foi levado em consideração nos termos nos dois inquéritos civis discutidos, porque houve esse inquérito civil que tratou dos impactos e houve um outro inquérito civil que tramitou em Brumadinho e que tratou exclusivamente da obrigação do município abastecer água para as comunidades. Bom, então, com base nisso, houve, no nosso entendimento, houve uma omissão por parte do IGAM, porque o IGAM concedeu autorização, concedeu autógrafo para o SAI de Itabirito iniciar o empreendimento dela, o bombeamento, sem antes ter feito um estudo hidrogeológico consistente para saber a disponibilidade hídrica da região. O que acontece? em 2011, o primeiro parecer único da SEMAD, do qual participou o IGAM, que foi favorável à LP da Coca-Cola, deveria, nesse momento, já ter um relatório hídrico regional, porque é nesse momento da LP que se discute a viabilidade do empreendimento. Se não tem água, se esse empreendimento vai causar impacto, é nesse momento que tem que ser avaliado isso para conceder à LP e o andamento do processo. Bom, o primeiro relatório hídrico que apareceu nesse inquérito civil foi de outubro de 2015, contratado pelo SAI de Itabirito e elaborado pela empresa Angel. está certo? Então, na nossa visão, desde o início a coisa nasceu errada e caminhou errado. Com relação ao que foi dito aqui, ainda há pouco, pela Isadora, representante do IGAM, que existe indício de impacto nas nascentes de Campinhos e Suzano. Está certo? E eu gostaria de chamar a atenção para um fato que é o seguinte, a outorga inicial obtida pela Coca-Cola em 2015 era de 376 metros por hora. Isso equivale a 6.777.000 litros de água por dia. Em 2021, o IGAM aumentou a outorga do SAI de Itabirito em 35%, passando de 375 para 514 metros por hora. Isso equivale a 9.252.000 metros por hora. Então, nós tivemos litros. Então, nós tivemos um aumento de 6.777.000 para 9.252.000. Isso mesmo do IGAM já sabendo que existia o indício de impacto. Então, é um contrassenso essa autorga concedida pelo IGAM. Inclusive, a gente pede ao IGAM, pedimos ao deputado que um dos encaminhamentos seja mesmo o fechamento desses poços, porque não é possível os poços, o impacto nas nascentes afetar a comunidade inteira, como bem afetando Campinho e Suzano. Outra coisa é o seguinte, é com relação à SEMA de Brumadinho. Em 2015, começaram os impactos nascentes de Campinho e Suzano, que estão localizados dentro da unidade de conservação de proteção integral, a qual é de responsabilidade a gestão, a qual é de responsabilidade de gestão da SEMA de Brumadinho. E, estranhamente, a SEMA de Brumadinho ficou omissa nesse processo durante todo, nesse inquérito durante todo o tempo, desde 2015 até 2017, quando foi feita uma vistoria, em 2017 foi feita uma vistoria e foi constatado secamento das nascentes, impacto nas nascentes. Entretanto, esse relatório, esse laudo de vistoria, foi um laudo de vistoria sem conclusão. Ele apontou que existiu impacto, mas não apontou conclusão, não tinha conclusão nenhuma, e nem teve nenhum andamento. A partir desse relatório, desse laudo, a SEMA deveria ter tomado providências, principalmente por ela ser gestora da unidade de conservação. e, infelizmente, ela não tomou providência nenhuma em relação a isso. E o tempo correu, está certo? O tempo correu até chegar agora, culminar com esse termo de compromisso, que, na verdade, ele não trata em nada da questão ambiental. Então, nós estamos vivendo lá hoje, na região de Campinho, Suzano, morte de nascente, a fauna desapareceu do curso d'água, a flora foi atingida, a hexteofauna foi atingida, os moradores, ao longo desse curso d'água, foram atingidos, está certo? E isso, infelizmente, não foi compensado nesse termo de compromisso. A única coisa que esse termo de compromisso veio foi atender a comunidade. De imediato é a perfuração desse poço, e, mesmo assim, ainda existe, ao meu ver, uma questão que precisa ser levada em consideração. Porque o que acontece, o Ronald, geólogo, ele pode dizer isso melhor do que eu, ali naquela região, o aquifre é o que é chamado aquifre fraturado. Então, se você faz a perfuração do poço e encontra uma fratura muito boa, você pode ter uma boa vazão, igual esse poço que foi perfurado, que está com 35 metros cúbicos, segundo a doutora Maria Antônia. entretanto, a gente não sabe, nem a empresa que perfurou o poço, no relatório dela, ela diz, olha, aqui eu garanto que tem água, eu não posso dizer por quanto tempo. Pode ser por seis meses, pode ser por um ano, ninguém sabe. Então, uma das sugestões que nós demos, inclusive o próprio Wagner, numa reunião que ele participou em Campinho, ele disse que iria exigir da Coca-Cola uma garantia de 30 anos para o fornecimento de água. E, no entanto, no termo de compromisso, ele foi assinado com uma garantia de seis meses. A partir do momento que iniciou o processo, esse poço vai ser testado por seis meses e, a partir daí, ele é entregue para a comunidade, ele é entregue para o município e a Coca-Cola tira os caminhões e acabou. Se depois de seis meses, seis meses e um dia, acontecer do poço não atender mais à demanda, porque tem aqui o pessoal de Suzana que tem experiência disso, que, com determinado tempo, esses poços acabam secando, você entendeu? A comunidade vai continuar e o problema vai ficar na mão do município. Está certo? Então, esse é um outro problema que precisa ser resolvido, porque eu acho que o tempo de seis meses é um tempo muito curto. Também, eu acho que, na minha opinião, a gente precisa de um novo inquérito civil para tratar desse impacto ambiental, levantar quais são as responsabilidades, quais foram os danos e como isso vai ser compensado. Porque a unidade de conservação, o Monumento Natural da Mãe d'Água, ela não pode assumir essa responsabilidade que é de um ente externo. É uma unidade de conservação que é protegida pela Lei de Znuc, a Lei 9.985 de 2000. Então, nós precisamos, o município de Brumadinho tem que ter essa responsabilidade, porque a unidade de conservação do Monumento Natural da Mãe d'Água é a unidade de conservação mais importante do município, é a maior e a mais importante. Por que mais importante? Porque ela faz a proteção ali da Serra da Moeda e, dentro dela, existem várias captações de comunidades que, além de Campinho, você tem a nascente de Mãe d'Água que abastece a região de Palhano e Correira, você tem a nascente de Carneiro, você tem a nascente de Campinho, Suzano, depois você tem lá para frente a de Samambaia. Então, são várias nascentes que são importantíssimas para toda aquela região. Então, é preciso que a Sema de Brumadinho assuma essa responsabilidade da unidade de conservação e passe realmente a dar à unidade de conservação os benefícios que ela precisa. Está certo que, no caso, seria, de repente, fazer o cercamento das nascentes, o replantio, porque agora, recentemente, pegou fogo lá, queimaram mais de 500 hectares da unidade de conservação, e as duas nascentes, Campinho e Suzano, todas as duas foram queimadas. Então, nós temos esse problema, eu acho que nós precisamos de um novo inquérito civil para tratar, único e exclusivamente, da questão dos impactos ambientais. Essa é a minha fala. Obrigado. Nós que te agradecemos. Eu vou passar agora para a Mariana Fernandes, que é da presidenta da Associação de Moradores da Comunidade Suzana. Bom dia, gente. Gostaria de cumprimentar a deputada Beatriz, parabenizá-la pela iniciativa do requerimento. Vou ser bem breve na minha fala, porque eu acho que tem muita gente que quer falar, mas é um absurdo que a gente tenha que estar aqui terça-feira, meio-dia, para discutir um direito básico, que é a água. Muita gente que trabalha por diária, muita gente está perdendo o seu dia de trabalho para estar aqui, para cobrar um mínimo, o básico, um direito constitucional. nós somos uma comunidade de pessoas humildes, trabalhadoras, mas principalmente politizadas. Não adianta o IGAM vir aqui jogar a culpa para um monte de empresa, falar que são problemas multifatoriais, estender estudos para mais de ano e não nos dar uma resposta concreta. Enquanto isso, as nossas nascentes estão secando, a gente está sofrendo com falta de água, a gente não consegue lavar uma roupa. então eu acho que é uma medida urgente. A gente não é boba, a gente é humilde, é trabalhador, mas a gente sabe o que está acontecendo. Então, a gente vai atrás e, se for preciso, a gente vai na porta da Coca-Cola cobrar nossos direitos. É só um desabafo aqui da comunidade e chega de mimimi. Vamos dar a resposta concreta? Vamos resolver esse problema? Obrigada, Mariana. Vou passar agora para o Ronald, que é geólogo e da ONG abraça a Serra da Moeda. Bom dia a todos. Qual é o problema que nós estamos discutindo? Aqui temos a imagem do satélite com, em vermelho, a posição da Coca-Cola e, do outro lado, as nascentes de Campinho e Suzana. Essa relação é que está sendo discutida se os poços que abastecem a Coca-Cola afetam as nascentes. Aqui, para vocês terem uma ideia da geologia da região. Aqui. não, perdão. Não entra lá. À esquerda, temos a Serra da Moeda e, à direita, temos a Serra de Tabirito. Isso é o sinclinal da moeda. Aí tem a posição da fábrica da Coca-Cola e, aqui, no F1, tem os poços do SAI e, mais à esquerda, as nascentes e, tracejado, o que seria o lençol freático. E o que é importante aqui são esses dois cones que estão representados no poço F2. O cone está mais à direita, então, ele vai afetar menos as nascentes. No poço F1, mais perto, ele já atinge, já pode atingir as nascentes. O problema é saber qual é a amplitude desses cones. e isso só com o monitoramento através de poços. Opa! Ah, passou. A fábrica da Coca-Cola foi inserida no Distrito Industrial de Tabirito mediante a apresentação do EIA-RIMA pelo SAI de Tabirito, pela Prefeitura de Tabirito e após a obtenção do licenciamento ambiental. Neste estudo não estava prevista nenhuma grande indústria consumidora de água. a fábrica foi implantada sem os necessários estudos hidrogeológicos. A Coca-Cola depois apresentou um RCP PCA em que não menciona, muito menos analisa qualquer impacto no aquífero Cauê ou nas nascentes da vertente oeste da Serra da Moeda, sobretudo em Campinho e Suzana. Para seu abastecimento, uma vez que não existem outras indústrias no Distrito Industrial, foram concedidas três outorgas, P0, P1 e P2, são os poços, numa vazão combinada de 376,5 metros cúbicos por hora. Hoje foi aumentado para 514 metros cúbicos por hora, suficiente para abastecer uma cidade de 45 mil habitantes como a cidade de Amantina. Após o início da operação da fábrica em 2015, com um bobeamento médio de aproximadamente 340 metros cúbicos por hora, as vazões das nascentes diminuíram. A Coca-Cola contratou estudos hidrogeológicos para mostrar que essas reduções nas vazões não eram devidas aos bombeamentos dos poços, mas devido à queda do regime pluviométrico desse período. O monitoramento das vazões das nascentes, bem como o do piezômetro, um piezômetro é um instrumento que localiza o lençol freático em um certo ponto. do piezômetro do piezômetro PZ3, localizado entre os postos de bombeamento e as nascentes, só foram iniciados em 2015 e 2016. Respectivamente, desta forma, não existem dados para definir a situação do NA antes do bombeamento e constatar se houve ou não rebaixamento. esse é um problema se não se tem uma referência inicial, não se sabe qual foi o impacto depois. Isso é um dado que é perdido. Informações mostram que as nascentes tinham uma vazão muito maior, mas esse dado não foi coletado, não houve um EIAIMA para fazer isso. Instaurou-se o conflito, pois as comunidades envolvidas com o apoio da ONG Abraça Serra contestaram as conclusões desses relatórios e ofereceram alternativas como a diminuição do bombeamento com o complemento vindo de uma portaria de lavra para a água mineral próxima, já pertencente à Coca-Cola, que é a fonte de água quente. a Coca-Cola já tem uma portaria de lavra que está paralisada e que pode abastecer a fábrica. Então, essa alternativa que agora deram para o IGAM ou para a SEMA, não sei, para um ano, para fazer um estudo de um ano, ela já está dada. Nós já demos isso na documentação. Apesar dessas contestações terem sido feitas por escrito e protocolizadas, o IGAM não abriu espaço para avaliar seus fundamentos. nossas contestações estão no inquérito, foram publicadas e o IGAM nunca as consultou. A implantação, continuando a implantação do... A Coca-Cola obteve do município de Itabirito espaço para sua fábrica no Distrito Industrial, benefícios fiscais e fornecimento de água através do SAI. O SAI, nos seus pedidos de outorga, declara que seus poços visam atender às necessidades da população do município, principalmente o loteamento água limpa. As outorgas para seus três poços são 277.560 metros cúbicos por mês, portanto, 60% a mais que a capacidade média da fábrica. O EIA-RIMA do Distrito Industrial não aborda os impactos do aquífero, pois a indústria que seria implantada no lote 01, TecSid, do Brasil, não era consumidora de água. O SAI se comprometeu a atender um consumo médio da Coca-Cola... Ah, desculpe. Obrigado. O SAI se comprometeu a atender um consumo médio mensal da Coca-Cola de 173.253 metros cúbicos, que corresponde ao consumo mensal de 28.875 habitantes, ou seja, 75% da população de Brumadinho. O consumo médio da fábrica poderá alcançar o máximo de 242.554 metros cúbicos por mês, ou seja, o consumo médio de 40.425 habitantes corresponde a 103% da população de Brumadinho. Por seu lado, a Coca-Cola, a Fenza não abordou no seu PCA-RCA o impacto sobre o aquífero, pois sua água seria fornecida pelo SAI de Tabirito. Então, a Coca-Cola nem analisou o problema da água, porque a água seria fornecida pelo SAI, e ela não teria que fazer nada. Em resumo, ninguém analisou o impacto da explotação do aquífero em vazões tão grandes. Ninguém programou monitorar o impacto. O estudo, agora já mais recente, da implantação de algum poço na comunidade, para alimentar a comunidade de Brumadinho, o estudo empregou a geofísica para alocar os poços. A geofísica é uma ótima ferramenta para ajudar o geólogo a otimizar o posicionamento de um poço para a água. Mas ela tem suas limitações. Uma dessas limitações é que ela revela a melhor posição na linha investigada, independente se tem água ou não. A geofísica não diz que tem água, ela diz que a estrutura é muito boa. Supera-se essa limitação iniciando o estudo locacional por um levantamento geológico das estruturas existentes, identificando suas características geológicas, como, por exemplo, extensões, interseções e relação com o gradiente topográfico para avaliar seus potenciais hídricos. Propriedade de terrenos, facilidade de acesso, proximidade do ponto de utilização não são, evidentemente, critérios locacionais. e é isso que finalmente foi o critério adotado. No caso presente, a Coca-Cola, através da hidropostos, em dois relatórios, levantou seis perfis e propôs cinco locações. Num terceiro relatório, levantou três perfis e sugeriu quatro locações, que parcialmente se superpõem. neles não existem ou não foram documentados estudos locacionais. Foi feita menção apenas que o aquífero em questão era fissural, mas não foi apresentado o mapeamento das fraturas para selecionar quais deveriam ser perfuradas e com que prioridade. Cometeram um erro colossal afirmando que a região é coberta por rochas calcárias, quando, na realidade, o que ocorre na área são gnaices do embasamento. Aqui está o mapa de uma interpretação que é minha, mas que pode ser, pode ter outra interpretação qualquer. Essa é uma interpretação das estruturas existentes na região. E elas, é isso que deveria preceder um estudo locacional de poços. Isso não foi feito. no detalhe, aqui tem, aqui tem, no detalhe, as estruturas e aí os poços dos dois primeiros relatórios. E aí a gente vê que tem uma opção que é boa, à esquerda, está numa interseção e as outras não têm muito interesse. Bom. Desta forma, não se pode assegurar o abastecimento à população, que é o verdadeiro objetivo da prefeitura, que é o verdadeiro objetivo da prefeitura, através de um único poço. Isso por quê? Não se partiu do dado inicial, mas importante. Qual a vazão necessária para atender a comunidade local? Quantos, qual é a comunidade? de quantas pessoas é a comunidade? Que volume precisamos? Conhecida essa vazão, será necessário implantar os poços conforme suas prioridades, até que se atinja a quantidade necessária. Não adianta um poço. Um poço talvez não atenda. Um reconhecimento fotogramétrico da área, que mostra as estruturas principais e as locações propostas, permite dizer que a melhor locação da hidropostos é a opção 4 na linha 3 do terceiro relatório, pois fica próxima a uma interseção entre duas fraturas, uma das quais extensa. A locação opção 2 sobre a mesma linha 3 é interessante, embora não se encontre sob uma interseção. As demais locações não têm interesse. Não consta terem sido levantados os poços já existentes com suas vazões para relacioná-las com as estruturas levantadas e daí se ter uma ideia das vazões que se pode obter. A experiência mostra que as vazões dos poços em fraturas do embasamento são da ordem de 10 metros cúbicos por hora. Esse poço que a doutora Maria Antônia relatou, 36 é uma vazão muito boa para um poço nessa região. Resta saber se é verdadeiro, se é bem feita esta esta esse teste, esse teste de bombeamento. Isso é feito com teste de bombeamento e nós não tivemos acesso a essa informação. Arquíferos diferentes têm potenciais distintos e fraturas no embasamento não fornecem vazões para abastecer mais que um par de casas. No caso de calcários, as vazões poderiam ser maiores, mas, como vimos, não é o caso. aqui tem o resultado do terceiro relatório em que tem as fraturas, isso está em maior detalhe, as fraturas e os poços do segundo, do terceiro relatório. A opção um e três não têm interesse. A opção quatro ela é mais perto da interseção. E eu acho que foi essa o poço perfurado. e a opção dois já não está perto da... O poço dois é que foi perfurado. O poço quatro talvez seja melhor ainda. A opção quatro seja melhor ainda. Bom, esse problema que nós vemos nesse par Coca-Cola Suzano e Campinho ocorre também esse mesmo problema na na Sessu. Qual o problema da Sessu? Eu preciso pedir para o senhor ir concluindo. Eu estou terminando. O problema de bombear a vertente da Serra da Moeda afetando as nascentes da vertente oeste como ocorre na fábrica no par Coca-Cola Suzano e Campinho pode se repetir no caso da Sessu. Na vertente leste nascentes mãe d'água valente biquinha na vertente oeste. Que é o que estava na na imagem anterior. O empreendimento imobiliário da Sessu em torno do bairro Alphaville Lagoa dos ingleses prevê uma implantação em cinco fases ao longo de 40 anos. Até a fase 13 com uma população de 70 mil habitantes seria abastecido por água subterrânea no aquífero Cauê. E nas duas últimas fases quando a população chegaria a 120 mil habitantes se recorreria a captações a fio d'água em cursos d'água distante de até 40 quilômetros. O que é um disparate. O Rima do empreendimento não analisou possíveis impactos no aquífero Cauê, muito menos o impacto sobre suas nascentes na vertente oeste da Serra da Moeda, Mãe d'água, Biquinha e Valente. Para obter a LP foi apresentado um estudo hidrogeológico elaborado pela Hidrovia, que estimulou uma disponibilidade hídrica de 762 metros cúbicos por hora, suficiente para abrater 76.200 habitantes corresponde a uma cidade do tamanho de João Monlevard. Essa estimativa exagera em dois critérios. A extensão da área de recarga, pois inclui tantos setores onde minas de minério de ferro rebaixam o NA, como setores distantes em outra microbacia hidrográfica, como a da Coca-Cola, com quem divide a mesma área de influência. Engloba vários aquíferos, além do Cauê, muito embora eles estejam separados por aquicludes, o que significa que suas reservas não podem ser somadas, a menos que isso comprove sua interligação por meio de acidentes geológicos abertos, o que não foi feito. Consequentemente, a probabilidade de que as estimativas de disponibilidade hídrica sejam por demais otimistas e que as nascentes da vertente oeste da Serra da Moeda, que alimentam mais de 10 mil pessoas no município de Brumadinho, venham a ter suas vazões drasticamente reduzidas, é elevada. É imperativo que se monitore desde já o impacto do bombeamento sobre o lençol freático que alimenta as ditas nascentes. Para isso, se propôs a instalação de piesômetros à meia distância entre os poços de bombeamento e as nascentes. Essa proposta, baseada no princípio da precaução, foi obviamente recusada pela SESUL e, surpreendentemente, também pelo IGAM. Muito obrigado. Nós que agradecemos todo o estudo. Eu quero lembrar que esta apresentação fica disponível no portal da Assembleia, só consultando essa audiência. E quero agradecer mais ainda, porque a comunidade veio muito preparada e organizada. Isso é muito importante. Trouxe informações objetivas, estudou, verificou os impactos. E, muito importante, era a nossa expectativa para todos os convidados e convidadas desta audiência. Mas eu quero destacar a importância de todo esse processo da comunidade muito organizada. E, por falar em comunidade, vamos ouvir a diretora financeira da Associação de Moradores de Campinho, a Eliette Maria do Carmo. Eu vou procurar ser rápida, porque também eu não tenho a habilidade do seu Ronald com as palavras, mas eu tenho no coração o sentimento de cada uma dessas pessoas aqui presentes. A comunidade de Campinho com mais de 250 famílias e a comunidade de Suzana, que é meus parentes, meus amigos, meus companheiros do dia a dia. Eu vou me dirigir à palavra a Maria Antônia. Eu realmente fiquei aqui o tempo todo que ela estava falando, com todo o respeito, indignada. Porque quem nos conhece na Secretaria do Meio Ambiente, o professor Wagner, o Marcelo, sabe quantas vezes a gente deixou lá essas informações. Nós não fomos consultados do acordo. Nós não fomos, ninguém chamou, eu falo a associação de moradores, mas eu estou referindo a nossa comunidade, as duas comunidades. Nós não fomos chamados em Brumadinho para, pelo menos, para nos consultar a respeito desse acordo. E nossa comunidade sente assim, humilhada diante da Secretaria, que representa a prefeitura, que é a de meio ambiente. Por quê? Porque o Wagner nos conhece bem, o professor Wagner. Ele inúmeras vezes nos ouviu e quis implantar no Campinho a ideia de uma água igual a de Suzana. Mas nós conhecemos Suzana? Suzana está lá, nossos amigos, nossos parentes, a gente fala com eles, nós não queremos esse tipo de água no Campinho, porque Suzana não tem água. E por mais que ele fale que a associação mandou relatório e tudo, nós ignoramos isso, porque nós sabemos que Suzana não tem água, sem falar da gente, porque nós não temos de jeito nenhum. Ele quer implantar um poço artesiano no Campinho que está lá, de enfeite. Para qualquer pessoa que quiser ver, está lá de enfeite, não sei quantos anos vai funcionar. E os nossos animais? Essa água do poço vai correr pela serra pelos nossos animais e nossas plantas? e as árvores, as coisas, eu não quero nem falar palavras bonitas, porque eu não tenho capacidade, mas eu quero falar para a Maria Antônia, que eu não conhecia, hoje que eu estou vendo que cada dia naquela secretaria muda o personagem. Não adianta eu falar contra a Coca-Cola aqui, porque eles, é invisível. Para a associação do Campinho, a Coca-Cola é invisível. Mariana falou que talvez a gente fosse para a porta da Coca-Cola, eu pensei aqui, não vai aparecer ninguém lá fora, nós vamos encontrar lá os portões de metal, porque todas as vezes que vai alguém da Coca-Cola em Brumadinho, em Campinho, que foi poucas vezes, é para levar um projeto lá de Santa Catarina para mostrar para a gente, a gente vai falar com ela dos nossos problemas, estão aqui os meninos da associação que não me deixam mentir, ela falou, gente, eu sou pequeno demais, lá eu sou muito pequena, corta a gente, a gente não quer magoar ninguém, porque o que o pessoal do interior tem de qualidade, é não magoar ninguém, a gente corta o assunto e deixa seguir em frente com os projetos que não nos interessam. Tem um evento das crianças lá, o que a gente pode ajudar? Os meninos não nos deixam mentir, nós falamos, queremos água, água para beber, vê aí se vocês mandam para a gente mil, dois mil copos de água, não adianta fazer eventos se não temos água, não adianta nós viver em Campinho se não temos água. E é difícil trabalhar em uma associação, Cláudio falou de ser, é verdade, mas eu não tiro a razão dos moradores, não? Como que uma associação trabalha bem se não tem nem o básico para oferecer para os amigos da comunidade, que é a água? Como trabalhar bem em uma associação se o principal falta? Falta água? Eu carrego aqui esse acordo na minha bolsa, vai ali na bolsa do meu filho que ele está ali. Ela estava lendo ali e eu pensei, esse documento não me interessa. Já li, reli, tornei a ler umas 200 vezes, talvez. Ele fica na bolsa, porque a hora que o morador perguntar lá, a única explicação é essa aí que eu tenho para dar. Eu vivo muito, eu vivo mais do que os meninos no meio do povo, do dia a dia. A minha fala é do dia a dia, porque eu carrego aqui no meu coração é o sentimento e o sonho de 250 famílias que moram em Campinho e o restante de Suzana e em torno. Eu carrego porque eu conheço cada pessoa, está aqui essa assembleia lotada, não tem ninguém aqui que não me seja conhecida e que a gente já não discutiu esse problema de água. Não, não tem, o problema já foi resolvido, o Ministério Público não está aqui, mas não é assim que nós estamos vendo. O problema nosso não foi resolvido, o IGAM não nos favoreceu e nada com esse poço lá, porque um poço artesiano ninguém pode nos garantir 30 anos de vida útil de um poço, como o professor Wagner fala com a gente. O recurso da Coca-Cola é muito pouco e, além de pouco, nós não vamos conseguir colocar a mão nem nos 100 mil que é destinado ao Campinho. Eu tenho certeza que não vamos. Não quer dizer que nós não queremos plantio de árvore, não. É maravilhoso plantar árvore. Eu até falei com ele assim, não, pode deixar que as árvores nós pedem doação de muda e a comunidade planta. Ele falou, não é igual a senhora pensa de qualquer jeito, não. Mas eu sei que de qualquer jeito é que os moradores entendem. E a árvore plantada, fogo, queima tudo, no outro mês não tem. Então, os 100 mil, nós queríamos distribuir a água para cada caixa com dignidade, porque, no acordo, a água só sobe, ela não desce até nossas caixas. Nós levamos lá ao projeto. A nossa associação não é dez membros, não. A nossa associação é o Campinho, Suzano e todo o entorno. Nós lutamos, nós sofremos, mas nós não cansamos. E não vamos cansar. Eu gostaria que a Maria Antônia falasse com o Wagner da próxima vez, que ele comparecesse, o Marcelo comparecesse, porque eles nos conhecem. eles não teriam coragem de falar aqui que nós fomos comunicados do acordo, porque nós fomos milhões. Se eles não vão até o Campinho, nós estamos cansados de ir até a Secretaria de Meio Ambiente. E lá se fala somente assim, eu não sabia, joga para o meio da Secretaria de Obras, deixamos o pessoal da Secretaria de Obras até sem sentido lá, porque ninguém sabe de nada na Secretaria de Obras, nem sabe dos projetos da Secretaria do Meio Ambiente. não somos pessoas que entendem muito de lei nem de palavras bonitas, temos pessoas que nos abraçam, que é o pessoal do Abraça a Serra. Nós costumamos dizer lá na associação que eles abraçam o Campinho e não a Serra. Mas aí eles falam por nós a parte bonita e nós falamos os nossos sentimentos. Eu quero deixar claro aqui que o que eu carrego nas costas é o sentimento dos moradores de Suzana e de Campinho. Então, são sonhos de pessoas que nem estão mais aqui presentes, como a minha mãe, minha sogra, pessoas que sonharam em ver a água correndo de volta nas nossas serras e não estão nem presentes mais. Então, pelo menos, vamos lutar pelo futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu peço a Suzana, Campinho e todos em torno que nunca desista, nunca desista. A luta nossa é... Ela pode não ver significado agora, mas no futuro, com certeza, os nossos filhos vão lembrar da gente. agradecer a deputada por ela abrir as portas dessa casa mais uma vez. A gente já veio aqui em 2017. O assunto é o mesmo, mas a esperança hoje é outra. Então, vamos agradecer. Eu que te agradeço. Eu vou pegar emprestada as suas palavras para dizer que essa audiência em que pese o poder público não tenha trazido informações concretas, objetivas. Essa é uma audiência importante para a continuidade da luta de vocês, porque a audiência está transmitida ao vivo, está no portal da Assembleia, tem repercussão, e a gente tem continuidade. E o Ministério Público, embora não esteja presente nessa cadeira porque não quis, porque foi convidado, o Ministério Público sabe em tempo real tudo o que acontece aqui dentro da Assembleia Legislativa. Então, em tempo real, a comunidade está dizendo não, os problemas não foram resolvidos, e não, esse termo de compromisso não nos atende porque sequer fomos ouvidos diante das nossas necessidades. E eu acho que isso é muito importante para a continuidade da luta. E, continuando a luta, a gente vai continuar a audiência ouvindo o Gilson Reis, biólogo, ativista ambiental e ex-vereador de Belo... Morador, não é? Morador. É, morador. Ele estava me mostrando o terreno da família dele enquanto o nosso geólogo, Ronald, estava fazendo a apresentação. Então, morador da região. Gilson, com a palavra para as suas considerações. E, depois da palavra do Gilson, a gente vai imediatamente às pessoas que já se inscreveram para também fazer uso da palavra. Está bem? Beatriz Serqueira, cumprimento você por essa audiência pública, importantíssima para a comunidade e, não só para a comunidade, mas também para o Estado de Minas Gerais. Eu vou falar por quê da importância dessa audiência pública. Comenta a Eliette, que é uma liderança e todos da mesa aqui que fazem parte dessa luta. E a comunidade, nós somos gente aqui que trabalha, deveria estar trabalhando uma hora dessa, abrir mão de estar trabalhando, ganhando seu pão, para estar aqui discutindo uma situação que deveria ter sido resolvida há muito mais tempo do que nós estamos aqui nesse momento. Então, sim, cumprimentar a todos e a todas pelo envolvimento, pela dedicação nessa luta travada nesta região. E, Bia, a primeira coisa, a minha família está lá há mais de 200 anos nesse lugar. E eu lembro aqui da situação que vivi na minha infância. Estou vendo aqui o Antônio, o Maurício, e várias outras pessoas aqui, onde a gente nadava nos rios e nos ribeirões daquela região, na região toda. É uma região de muita água, tinha muita água. e o que nós vimos foi o processo nos últimos anos, um processo muito acelerado da destruição das nascentes e das águas que ali circulavam ao longo do tempo. E, com muita clareza, isso é empírico. Não precisa... A gente que é da biologia tem estudos determinados, com profundidade, mas o empirismo também faz parte da ciência. E, quando nós olhamos a questão que envolve a introdução da Coca-Cola naquela região e a seca, é possível determinar com o nosso olhar empírico que o que ocorreu ali foi justamente a implementação da empresa que puxou a água, secou os poços, as nascentes, em torno de toda a região. Eu tenho falado e participado de algumas reuniões, não sei, Bia, se você já assistiu, um filme chamado Bacurau. É um filme, quem não assistiu deveria assistir, que é um filme impressionante, talvez um dos melhores filmes feitos pelo Brasil nos últimos anos. Poderia tirar o nome Bacurau e colocar Campinho naquela situação, porque Bacurau é um pouco do... Campinho é um pouco do Bacurau. É uma cidade do Nordeste que falta d'água, quem não assistiu deveria assistir, como eu disse. E está relacionado todas as questões que envolvem o debate público da questão que envolve aqui a região do Campinho de Suzana. Primeiro a questão, pessoal, a negligência total da Prefeitura Municipal de Brumadinho. Total. Impressionante como a Prefeitura, um prefeito que está lá há oito anos, ele já está há 16 anos, mas está há os últimos oito anos, ainda bem que encerra o mandato dele agora, ele não tomou nenhuma atitude no sentido de buscar resolver minimamente os problemas, a não ser de forma muito, muito reduzida, às vezes, botar um caminhão de água e, às vezes, com denúncias da comunidade que a água sequer era água potável, que muitas explicações já deram, que a água era tirada do ribeirão contaminado para levar para a comunidade. Esse é o exemplo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do Prefeito Municipal e da Prefeitura Municipal de Brumadinho. Ou seja, virou as costas para a comunidade ao longo de todo o tempo. Acho que tem que deixar muito claro essa situação aqui. Segunda questão, o IGAM. O IGAM, se você for mexer na água, alguma coisinha que possa alterar os custos da água, lá na própria região, se alguém mudar o custo da água, será multado pelo IGAM. O IGAM autoriza milhões de metros cubos de água sem a errima, sem estudos preliminares, sem nada. Na minha avaliação, não tenho como provar, mas há muitos indícios de uma negociada, uma negociada entre a Prefeitura Municipal de Itabirito o IGAM e a Coca-Cola para liberar aquela água lá para eles, que não havia previsão legal para a instalação daquela fábrica naquele lugar. É liberado milhões e milhões de litros de água e, já na seca, já no processo de seca da nascente, autoriza quase dobrar o número de vazão de água que é destinada à Coca-Cola. e nós estamos falando de oito a dez anos, dez anos de exploração de água. Ou seja, o estudo é feito nos últimos quatro anos. Então, na minha avaliação, o IGAM já tem dados suficientes para poder exigir que a Coca-Cola suspenda a retirada de água daquele local. porque, se o IGAM é responsável pela gestão hídrica dos estados de Minas Gerais, o que nós temos ali, Bia? E você acompanhou muito fortemente esse processo. Nós tivemos os maiores desastres ambientais da história do Brasil, o maior assassinato de trabalhadores da história do Brasil, feito pela Vale do Rio Doce, em Brumadinho, contaminou grande parte do Rio Paropeba. Veja só, o Rio Paropeba é alimentado pelas nascentes que operam ali na região, justamente essas nascentes. E um dos fatores importantes da purificação daquela água, do reestabelecimento do Rio do Paropeba, é justamente a entrada de mais água. O que está ocorrendo nesse exato momento, aliás, não agora, já nos últimos anos, é que estão retirando a água que nasce na serra, constrói os ribeirões que são afluentes do Rio Paropeba, para poder favorecer uma empresa multinacional que opera na região, que utiliza da água como principal insumo da produção, joga um xaropim lá dentro e vende essa água batizada com o insumo da Coca-Cola aos milhões, enquanto não oferece nada à comunidade. Então, eu acho que a irresponsabilidade do IGAM e do governo de Minas, porque o IGAM é vinculado ao governo de Minas, é algo incomensurável, talvez na mesma dimensão da Prefeitura Municipal de Brumadinho. não tem nenhum compromisso com a vida e com as pessoas. E, quando eu falo das pessoas, estou falando da estrutura hídrica da região, do Rio Paropeba e de tudo que envolve a micro-região. Porque, você está vendo aqui, Bia, tem várias pessoas aqui. São pessoas que moram em uma comunidade que é uma comunidade agrícola, de pequenas comunidades agrícolas. Essas pessoas plantam a horta delas, a couve, a alface, o tomate. Muitas delas criam porcos para poder alimentar a família deles. Muitos deles vivem aqui de uma renda complementar, porque muitos trabalham, por exemplo, no retiro do chalé, recebendo um salário, e complementam a renda deles com o trabalho realizado na sua própria propriedade. O que vem ocorrendo agora é que essas pessoas abandonaram ou não têm condições de manter a sua subsistência a partir da produção de alimento, de produção de pecuária, de três ou quatro vaquinhas, para poder fazer um leite, um porco, para poder engordar, para poder matar no final do ano, para poder fazer carne, para poder guardar para a família, porque não existe água. Então, é um prejuízo enorme, não somente na estrutura de todo o Estado de Minas Gerais, porque o Palaupeba é uma importante influência também do São Francisco, mas também na microestrutura da região. E ninguém fala nada. Oito anos, uma luta lá da comunidade exigindo uma posição clara da Prefeitura Municipal, da Prefeitura de Itaberito, do Governo de Minas, do IGAM, do Ministério Público. Nós participamos, eu participei de uma reunião online no Ministério Público há mais ou menos seis meses atrás, onde a comunidade apresentou as suas ideias, as suas propostas. Nada do que foi apresentado pela comunidade foi incorporado nesse documento final apresentado pelo Ministério Público. Então, o que nós temos lá, na verdade, é um processo de, na minha avaliação, Bia, de consumação de um fato, porque o IGAM fez estudo, um, dois, três, quatro, cinco, seis anos, não sei quantos anos vai fazer de estudo, já está consolidado. A Prefeitura lavou as mãos, não quer saber. Há uma ONG lá em Itaberito, que eu cheguei lá, nós fomos fazer uma visita para cobrar dessa ONG, porque eles tinham recebido 140 mil reais, parece. 140 mil reais para poder ajudar a comunidade. Não prestaram o conto, ninguém sabe onde foi o dinheiro, denunciamos no Ministério Público, não correu nada. Quando nós chegamos nessa ONG, Bia, sabe qual era a placa que estava na porta da ONG? Da Coca-Cola, fez a Coca-Cola. Que era a placa dessa empresa que recebeu dinheiro da Coca-Cola para prestar serviço à comunidade, e até hoje não apresentou uma nota fiscal de onde foi colocado esse dinheiro, que pertence à comunidade, mas que foi abocanhado pela ONG, não sei para qual motivo e qual estrutura. Então, o que nós temos ali, pessoal, é um conjunto de questões muito estranhas, eu falo estranhas para não falar a palavra que eu gostaria de falar aqui, porque eu sei, eu tenho responsabilidade, mas que se apurado com profundidade do que está acontecendo ali, vai sair muita coisa ruim, envolvendo muita gente boa, entre aspas, em Itabirita, em Brumadinho, e em outras estruturas que nós estamos vendo. Então, eu penso que nós chegamos no limite dessa situação, a situação agora piorou ainda mais com as queimadas e com o momento da seca que pega todo o país e Minas Gerais pela irresponsabilidade construída ao longo do tempo, e essa audiência pública, me parece que ela tem que ter um momento de inflexão dessa luta. Essa coisa de ir no Igan, saber o que está acontecendo, cobrar da Prefeitura Municipal de Brumadinho, atitude, aliás, está acabando o mandato dele, graças a Deus, esperamos que nós possamos eleger um prefeito minimamente comprometido com as comunidades lá da região, e não com a mineração, e não com a Coca-Cola e outras coisas, e nós possamos reconstruir a dignidade daquele povo, daquela comunidade. Falo isso porque conheço todos que estão aqui, todos, sem exceção, e penso que nós precisamos, a partir dessa audiência pública, tomar decisões, e eu tenho certeza que você tomará, porque eu te conheço há algumas décadas, poucas décadas, umas duas décadas, duas décadas, de luta política, luta pela educação, luta ambiental, a Bia está envolvida nessas lutas, porque tem compreensão dessas lutas, e nós estaremos ombro a ombro ajudando nessa construção. Parabéns pela audiência pública, e vamos em frente, a comunidade aqui exige postura do Estado, postura dos órgãos de Estado, para nós podermos avançar em uma luta, não a Coca-Cola, que nós possamos retomar as águas nas nascentes e construir. Só para falar, existe o próprio estudo, não foi apresentado aqui hoje, mas existe uma estrutura hídrica na região oeste, na região da Coca-Cola, que ela pode perfeitamente utilizá-la para poder operar a fábrica. Só que ela precisa fazer alguns ajustes na água, ela vai ter que gastar alguma grana para organizar essa água, e ela não quer fazer, porque ela pega água límpida, lá da serra, e já utiliza de forma direta. Então, alternativa para eles também, e não sei por que até hoje não foi tomada nenhuma atitude nesse sentido. Então, é isso aí. Parabéns, comunidade, vamos à luta, porque é assim que nós vamos ganhar essa parada. Obrigada, Gilson. Nós vamos agora ouvir as pessoas inscritas, vamos começar pelo Gustavo Moraes, da Associação de Captação de Água da Serra. Ali, gente, o reloginho vai ficar para a auto-organização. eu vou pedir às pessoas, se puderem fazer falas em torno de três minutos, porque nós temos muitas pessoas inscritas, nós queremos escutar todas, e à tarde tem plenário de votação. Então, nós temos um limite mesmo para a audiência em função do período da tarde, plenário de votação. Gustavo, depois do Gustavo, já se prepara a Juliana. Gustavo, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu vim hoje aqui, eu moro lá na comunidade Suzana, e vim também representar a ACAS. Para quem não sabe, a ACAS é uma associação que capta água e distribui nas comunidades ali do entorno de Suzana. Nós atendemos hoje cerca de 750 famílias. E a ACAS é diretamente impactada. Por quê? Antes da perfuração dos poços, a gente conseguia, com a captação da água de uma nascente da serra, a nascente de Suzana, e um poço, atender toda a comunidade. Hoje são três poços. E aí eu queria alertar, e eu assino embaixo do que os meus vizinhos aqui falaram, Cláudio, Mariana, Cleverson, em relação ao prejuízo que nós, brumadinesse, temos sobre essas ações absurdas que a Coca-Cola fez e que o Estado nada fez para evitar, para impedir. E, por isso, eu fico feliz de estarmos aqui hoje, porque eu acho que nós começamos a discutir isso na escala que tinha que ser discutida. Porque foi o Estado que passou essa perna na gente. Foi o Estado que autorizou. Não foi a Prefeitura que autorizou. Pode-se discutir que a Prefeitura tenha feito, não tenha agido de uma forma tão eficiente como talvez devesse agir. Mas quem passou a perna na gente lá foi a Coca-Cola. E a Coca-Cola conseguiu as outorgas junto com a açaí de Itabirito. E, quando nós vamos cobrar da açaí, a açaí fala que é a Coca-Cola. Quando nós falamos que é a Coca-Cola, a Coca-Cola fala que tem outorga, mas que não sei o quê. E nós ficamos nesse bate-bate e ninguém resolve nada. Vem o Ministério Público, dá uma canetada, coloca lá R$ 800 mil para projetos. Só para alertar todo mundo do Campinho aqui, hoje, os poços artesianos da Acas, para eles funcionarem no período de seca, estão custando R$ 20 mil de energia elétrica mensal. Então, esses R$ 800 mil, vocês já percebem que não dá para muita coisa. Se for para fazer infraestrutura, se for para fazer coisa que vá garantir a sustentabilidade, o abastecimento de água em toda a nossa região, para 250 famílias de Campinho, 750 famílias da região de Suzana, quer dizer, mil famílias hoje, e a tendência é aumentar, esses R$ 800 mil aí, que a gente nem sabe como vão ser aplicados, que está lá escrito assim, aplicados em projetos na região. Podem vir ONGs, como essa ONG aí, que foi citada pelo Gilson, captar o recurso para fazer um projeto de educação ambiental na região, blá, 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 a mão de obra é de fora, o recurso vai todo embora, e nós ficamos a ver navios, quer dizer, não veremos navios, porque não temos água nem para pescar um peixinho, o que dirá para ver os navios. Então, assim, só um outro dado aqui, que eu estou aqui na minha cachola, foi até meu amigo, Cléber, sempre me passou hoje, de manhã, quando a gente conversou, a nascente de Suzana, ela está trabalhando hoje, ela tem disponível hoje um terço da vazão que ela tinha antes da Coca-Cola começar com o bombeamento dela. Então, assim, acho que nós temos que refletir, sim, temos que trazer isso para discutir com o Estado, sim, chamar o Estado para responder e nos dar esse aval, trazer a Prefeitura com mais força, mais empenho para dentro da discussão e, principalmente nós, comunidade, não vamos deixar essa situação acabar com essa canetada que foi dada pelo Ministério Público e que disse que resolveu porque não resolveu. Está bom? Boa tarde a todos e até mais. Muito obrigada. Na sequência, a gente vai ouvir a Juliana, que é moradora de Suzana, depois a Juliana, já se prepara o Carlos Garcia, morador de Suzana. Boa tarde. Boa tarde a todos. Mais pertinho. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer à deputada Beatriz Serqueira pelo empenho dela e falar com ela que eu tenho certeza agora vai resolver. Com ela vai resolver, espero. E cumprimentar todos na mesa na pessoa do seu Cláudio, que é meu amigo e é uma pessoa que admiro muito. Eu estou aqui, deputada, para fazer um convite à Comissão de Meio Ambiente para ir conhecer a cachoeira que fica no meu sítio, na minha casa. É cinco minutos de caminhada, é fácil acesso. E essa cachoeira hoje abastece Suzana. E ela acabou. Ela não tem água. E, assim, nós não temos água para nada. É, assim, uma confusão muito grande entre a associação que recolhe a água de lá, a água vai para a caixa da associação. E eu, como outros moradores, nós não temos acesso a essa água da caixa, da associação. A nossa água é pela gravidade da cachoeira. E, como nós não temos água, nós ficamos sem água. Tem moradores aqui que não têm acesso a água nenhuma. Somos alguns moradores, mas existem famílias, existem animais. e nós estamos passando uma situação muito grave, principalmente com as queimadas, onde queima, toda vez que queima, queima a nascente. E não existe, por parte nenhuma do governo, um trabalho para poder preservar essas nascentes. Então, fica aqui o meu convite, meu agradecimento, e eu espero que vocês aceitem o meu convite. Obrigada, gente. Eu que te agradeço pelo convite. Já havia me mostrado as fotos, gente, de como era antes e de como não tem água hoje na cachoeira. Carlos Garcia, morador de Suzana. Depois nós vamos ouvir o Enio Araújo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Agradeço muito pelo empenho aí, cumprimento toda a mesa. O que acontece? Eu compartilho também da situação da nossa vizinha, e lá em casa é um pouquinho pior, porque eu estou em um plano que eu estou acima da caixa d'água que abastece a comunidade. com a falta d'água que tem os estudos, mas também que não precisa de estudo nenhum visual, você vê que tinha água e agora não tem. A água corria mesmo e não corre. Há muito tempo eu pedi à associação para ligar a água para a gente. Como o meu terreno fica acima da caixa d'água, eles não quiseram ligar. Um vizinho que tem lá uma captação já antiga me forneceu a água de bom grado. Só que hoje, com a falta d'água, a própria associação subiu o cano na serra. Então, eles estão pegando a água toda e, por exemplo, agora tem três semanas que a minha casa não chega a água. Eu tenho um empreendimento lá também, tem um chalé que a gente aluga e tudo. Então, é uma situação que eu preciso de água para hoje. É tudo muito assim. Daqui a pouco eu estou tendo que comprar caminhão-pipa. Agora, até um encaminhamento que eu sugiro é fazer uns exames na comunidade, porque a gente já sabe que tem metais pesados na corrente sanguínea. Então, isso aí está sendo impactado a saúde das pessoas, porque realmente vai saber de onde eles estão tirando essa água. Já tem rumores que também colocam água e pegam o caminhão-pipa, o caminhão-pipa vai vazio. Isso aí tem todos esses esquemas. Como parece que também foi o esquema da coca. Não teve o estudo, por quê? Porque sabe que vai fazer um taque e aí ela cuida da pracinha, enquanto ficou muito barato para ela. É o que os mineradores fazem. Destrói tudo, deixa o passivo ambiental e vai cuidar da pracinha. Então, realmente, vocês estão de parabéns e eu também estou nessa luta com vocês. Já subi lá na serra, já plantei mais de 5 mil mudas lá, sozinho. sabe? E o que a gente vê hoje, já apaguei fogo aqui, estou todo arranhado de fogo que eu apaguei na casa do Jean, não é, Jean? Há duas semanas. E o que a gente vê, por exemplo, o fogo começou do outro lado, lá na coca. Como é que esse fogo começou lá? Fogo não começa sozinho. Porque essa história de guimbinho de cigarro, joga um guimbinho de cigarro lá, vê se pega fogo, não pega. Isso aí é a gente que colocou. E até uma outra questão que deveria ser revista também, parece que eles estão olhando, é a questão que hoje parece que os bombeiros, quando você tem um incêndio, a própria, os brigadistas, eles não têm o comando mais da operação. Então, eles só fazem o que os bombeiros falam. E, com todo respeito aos bombeiros, os brigadistas têm mais experiência com fogo do que nessa área de queimada, do que os próprios bombeiros. E está tendo conflito. Parece que tem um outro pessoal já para ver uma outra comissão sobre isso. Mas é isso. Obrigado, então. Eu que te agradeço. Nós vamos ouvir agora o Enio Araújo, que é presidente da ONG Abracia Serra, depois o Enio Acorrone. Sra. Deputada, demais componentes da mesa, pessoal, companheiro amigo nosso aqui de Campinho, Suzana. Essa reunião aqui hoje não estaria acontecendo nem as precedentes se não fosse a atuação do Abraça e a Serra da Moeda. Se não fosse a nossa atuação, não é querer puxar a brasa para o nosso sardinho, Mas foi graças a isso que surgiu esse acordo, esse TAC, celebrado em Timélias Públicos, Saia de Itabirito, Prefeitura de Brumadinho, graças à atuação da ONG Abracia Serra. Se não fosse isso, certamente todos nós aqui estaríamos sem água e chupando o dedo, porque isso não teria ocorrido. Para ficar claro com o descaso com a nossa região e o desrespeito, em 1674, entraram os bandeirantes aqui e fundaram o distrito, a região aqui de Piedade do Paraupeba. Daí surgiram as comunidades em volta, ou seja, até se originar essa região toda de Piedade e o município de Brumadinho. Ou seja, a nossa região aqui de Piedade, onde todos nós estamos ali, Suzana, Campinho, Carneiros, é anterior a Ouro Preto, Mariana, Itabirito, Congonhas. Então, ali começou a nossa história. Infelizmente, hoje nós chegamos nesse ponto, onde começou a nossa região, ela está sendo praticamente destruída pela falta d'água. Existem dados hoje, comprovadamente, que atestam que a Coca-Cola está de fato interferindo na vazão de água das nossas nascentes. Para ser mais preciso, o próprio relatório produzido pelo SAI de Itabirito, pela empresa, com base nos dados do SAI de Itabirito, feito pela Hidropossos, Hidropossos não, pela empresa Hidrovias, mostra o seguinte dado. Dois meses antes da Coca-Cola começar a funcionar, a nascente de Suzana, ela tinha a vazão de 24,8 metros cúbicos hora. 24,8. dois, três meses antes da Coca funcionar. A partir do momento que a Coca começou a funcionar, as próprias medições feitas pelo SAI de Itabirito, mês a mês, essa vazão foi reduzindo, até o ponto de chegar, que é o último relatório que nós temos aqui, em julho de 2022, a nascente de Suzana produzia 6,4 metros cúbicos hora. Não é nem um terço, como o Gustavo falou aqui, é um quarto da vazão que a nossa nascente tinha antes da Coca funcionar. Ou seja, 25%. E vem sendo reduzida à medida que a Coca-Cola aumenta a sua produção. Então, para nós, pelo menos para mim, não resolve a Coca-Cola vir dar um agradinho de fazer uma compensação ambiental. Olha, toma aqui, a gente faz uma rede de abastecimento ali, dá um poço artesiano, planta 5 mil árvores e a gente fica sem água da nossa nascente. não é poço artesiano que vai manter ali o ecossistema da região. O passarinho, as aves todas que tem, os animais todos que estão no entorno, as árvores, flores que tem ali. Você não vai regar isso aí com água de poço artesiano? Isso é um absurdo. O que a gente queria, e isso é perfeitamente viável, só que tem um custo um pouquinho maior, é o que a gente sempre pleiteou, é que a Coca, ninguém quer tirar a Coca dali, não, mas ela tem potencial financeiro, não é uma empresa qualquer, é uma das maiores empresas de refrigerantes do mundo. Dinheiro tem, tem que ter a vontade, vontade política de pressionar essa empresa, de pressionar o site Itabirito, que ele tem os dados, que sabe que a vazão dos poços foram alteradas em função da instalação da Coca-Cola, mas que ela mude a locação dos poços dela, não precisa tirar na beira da serra, como o Ronald mostrou no mapa, na beiradinha das duas nascentes, evidente que a hora que você tira, se você tem uma bacia d'água, você faz um furo no meio, você faz aquele cone que o Ronald falou, as nascentes que estão na beiradinha aqui, começam a diminuir, e isso vai em cadeia, a nascente mais alta era a nascente de Suzana, é a nascente de Suzana, é a primeira que foi afetada, ou seja, de Campinho, que está mais alto, um pouquinho abaixo, é a de Suzana, começou a abaixar, e aí vai em sequência, vai Campinho, vai Suzana, vai afetar ali da saída para a moeda, e aí vai chegar até lá com a instalação da Sessu, isso vai reduzindo, daqui a pouco nós não temos mais água, lá em cima vai ficar abastecido, o empreimento da Sessu, que vai ter cento e poucos mil habitantes em 30, 40 anos, eles podem continuar com água, mas aqui embaixo secou, e aí? Então nós chegamos num ponto, eu não posso dizer o nome aqui, mas uma reunião que representantes da comunidade estiveram lá reunidos na Secretaria do Meio Ambiente para pressioná-los a implantarem com esses 100 mil reais que vão ser distribuídos para saneamento básico, a Prefeitura de Brumadinho, a Secretaria do Meio Ambiente, quer forçá-los a aceitarem que sejam plantadas não sei quantas mil árvores no local. Ora, plantio de árvores não é saneamento básico, se o secretário do Meio Ambiente entende que isso é saneamento básico, ele não tem conhecimento suficiente para ocupar um cargo nessa secretaria. Enio, Enio, eu preciso... E o mais grave, e o mais grave, eu não sei se eu posso dizer o nome de quem disse isso, mas essas representantes da comunidade que estiveram a última vez lá na Secretaria do Meio Ambiente foram alertados do seguinte, e olha, vocês não procurem a ONG Abraça a Serra, não, e cuidado com a ONG Abraça a Serra Moeda, não foi que disseram para alguns aqui, eu não vou dizer o nome de quem foi, não, mas é uma pessoa que tem um cargo muito importante. Se nós tivéssemos um governo sério, tanto do Estado quanto do município, não mandariam para representá-los aqui, dependendo da boa vontade deles e com todo respeito, pessoas que não têm conhecimento técnico nenhum, que não podem falar tecnicamente e não têm poder decisório nenhum. Essa é a estratégia. Secretário, eu não vou. Presidente do IGAM, eu não posso ir. O responsável, eu não vou. Encaminhe lá um funcionário, apresente as desculpas. Essa reunião está convocada há mais de um mês para o Wagner ou o seu sucessor ou assessor dizer que infelizmente não pode vir. Que desrespeito é esse com a comunidade? Ah, não, tive um imprevisto. Ora, há algo mais importante do que o abastecimento de água da nossa comunidade? O que é isso? Que vergonha. Tenha dó. Obrigada, Enio. Obrigada, Enio. Eu sugiro, eu sugiro, deputado. Enio, eu preciso que você conclua, porque a gente tem muitas inscrições, tem plenário de votação. Daqui a pouco eu vou ter que encerrar a audiência sem conseguir ouvir todo mundo. Vou concluir. Eu sugiro à deputada que convoque, seja secretário de Estado de Governo, seja o presidente do IGAM, porque nós, vou encerrar, nós estamos falando não só das comunidades de Campinho e Suzana. Esse aquífero é responsável pela região metropolitana de BH. Grande região desse lado aqui, até ali a entrada do município de Barrozão, pode comprometer futuramente todo o abastecimento dessa região. Muito obrigado. Eu que agradeço. A Corrone, morador de Campinho. Eu tenho que fazer esse papel ruim de pedir para conclusão, gente. Eu peço desculpas, mas para a gente conseguir ouvir todas as pessoas que estão inscritas. Está bem? A Corrone, depois o A Corrone, é o Muniche. Gente, eu tenho uma certa dificuldade de falar com o pessoal, mas a gente vai dar um jeitinho aqui. Moçada, primeiro, aqui, você sabe o que é um assunto com o cara de sônico, não mora na roça, viu? Estou falando sério. A gente tem que levantar cedinho para cuidar das galinhas, até água para os bichinhos de nosso senhor, que costumam falar, que a gente põe lá embaixo, para os jacô, para a Siriema, sabe? A gente não está tendo para colocar. Ontem, a caixa estava sequinha. O pessoal está até brincando. Se alguém tiver que ser batizado aqui, vai morrer... Isso é um papo bem antigo da roça. Vai morrer pagão, porque não tem água nem para batizar os outros aqui. Ontem, não tinha um pingo d'água lá na caixa de água, sabe? E aí, o nosso repúdio, é o prefeito Neném da Asa, Gilson. Você é um companheiro que você falou, você falou interessante, todos falaram bem, sabe? Mas o Gilson é da base lá, mais atacado, tipo eu, sindicalista, tipo sindicalista. Aqui, Neném da Asa, gente, ele é que é o prefeito de lá, uai, está na construção brasileira. Aqui, água, saneamento básico, é o prefeito que é responsável. Aí o prefeito joga no colo da Coca-Cola, a Coca-Cola joga no nosso colo, no colo da associação, e fica aquele rolo. Agora, a Somoc também teve, a Associação dos Baladores do Campinho, teve uma participação muito interessante, está tendo, nosso presidente Cláudio está aqui, sem querer badalar o companheiro, mas é verdade. Agora, fica o nosso repúdio ao Wagner, secretário de meio ambiente, e ao Ministério Público, que são pagos com o nosso dinheiro. Ao Neném da Asa também, é o dinheiro público que paga esse povo. Eles são nossos empregados, ok? Eles teriam que estar aqui. E a companheira aqui do IGAM vai me desculpar a franqueza, sabe? É uma visão bastante tacanha falar que tem que tirar a água lá do Gandarela. Ô, gente, vamos ficar tirando a água daqui, da com lá e da com lá, e a Coca-Cola levando a Asa que mora? Aí alguém falou, mas lá não mora ninguém? Aí eu pergunto, e o Jacu que mora lá? E o Tiú? E o Lobo Guará? E a cobra? Hein? E os animais que vivem lá? Como é que fica? A gente não vive, esse mundo é globalizado. Nós fizemos uma simbiose com os animais, nós estamos todo mundo junto, moço. Aqui, ó, se esse pontinho azul, que chama Globo Terrestre, balangar aí, vai dançar, sem dar conotação racista, tá, companheirada? Vai dançar branquinho, vai dançar neguinho também. Entendeu? Então, nós temos que estar tudo junto. E uma coisa que eu não poderia deixar de apresentar aqui, acompanheirada, o nosso candidato é prefeito, o Reinaldo, por favor, levada a Reinaldo. O nosso vice... Corrone, eu não... Perdão, 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 perdão. Eu fiz a leitura no início dessa audiência, audiência pública, a gente não pode trazer questões eleitorais. Eu peço perdão, eu peço perdão. Eu quero apresentar, eu enganei, que eu estou meio nervoso. A pessoa que quiser, ela se inscreva para falar. Eu vou pedir para que você conclua. O presidente da associação está ali, é o Guaracinho. Ele, quem quiser, todo mundo que se quis, se inscreveu para falar. Bem? Então, fica esse protesto aqui, gente. E o Rony, o Rony, cobra criada, o jeito de falar, sério mesmo, porque o cara, ele é geólogo, ele tem saber acadêmico, e foi tirado em assembleia, vou fechar, foi tirado em assembleia lá na Somoque, e o recado vai para o neném da Asa, que é o neném da Asa, e para a Coca-Cola. O povo de Campinho, da região de Campinho, e todos ali, daquela região toda ali, não quer Suzana, Palhano, Corco Ferreira, tudo ali. Nós não quer poço artesiano, nós quer água. Você lembra, Rony, quando você explicou lá direitinho? Foi tirado de ser assembleia. A Coca-Cola, e se a Coca-Cola pisar na bola com nós, e o neném da Asa não resolver, nós vamos emburacar lá na porta deles. Nós chamamos o MAB, que nós somos alinhados com o MAB, o Josseli, que é o coordenador geral, nacional do MAB, nós temos uma certa interlocução com o MAB, vamos emburacar na porta deles lá, pô. Agora, Bia, nós temos que levar alguma coisa amarrada daqui, não adianta ficar no ar, aí depois vai enrolando, enrolando, aí nós morre tudo de sede lá, entendeu? Inclusive, nós fizemos cinco chalezinhos lá para lugar, sabe? Semana atrasada, tinha um pessoal lá de Uberlândia, lá, que secou até a água da caixa de 6 mil litros. Estou concluindo, companheira, tá? Vou terminar, viu? E... Só, 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 espera aí. Obrigada, obrigada, Corone. Então, eu estou com a boca seca. Tudo bem. Só um minutinho, eu preciso que você conclua, para a gente continuar ouvindo as pessoas. Se você tem seriedade, me dá uma chance aí. Estou com 7 a 3. Mas aí, então, é sério, eu vou concluir. Eu vou concluir, querida, eu vou concluir, por favor. Estou querendo. Então, é o seguinte, eu peço perdão ao companheirado de ter falado sobre o companheiro aqui, foi entusiasmo da fala, tá? Mas nós temos que levar alguma coisa amarrada daqui, gente. Não adianta nós marcar, para uma próxima, aí entra, aí o bissepo empurra a nossa com a barriga, neném da asa, coca-cola, e como é que nós ficamos? Como é que nós morrem de sede? Um abraço a todo mundo, com Deus. Obrigada. Munich, depois do Munich, nós vamos ouvir Coraci, morador de Campinho. Bom dia a todos, a todas. Aqui está a minha família, estou vendo aqui um monte de gente que eu brinquei muito lá em Suzana, lá na roça, nadando lá nos corgos, da casa da minha avó, Marieta Rosa. E o Bia, já foi dito muita coisa dessa problemática. Obrigado, viu, Bia, mais uma vez, junto com nós aí nessa luta. Já foi dito muita coisa sobre essa problemática. Mas nós vemos essas grandes empresas, essas multinacionais, como a Vale, Coca-Cola, que chega, destrói tudo, depois fica dando pracinha, dando não sei o quê, e achando que está enganando o povo. E mais do que isso, que eu quero que também seja já colocado aqui, qual já é o estrago feito pela Coca-Cola ao retirar essa quantidade de água lá do lençol freático. Porque nós sabemos que para a água chegar lá da serra até o lençol freático, são quantos anos esse processo. Então, se a Coca-Cola parar de tirar a água de lá, nós vamos ficar sem água durante quantos anos ainda pela frente pelo estrago já feito. Porque se a Coca-Cola está falando que daria só seis meses para um poço artesiano que a gente sabe que não resolve absolutamente nada, se ela retirar a água e resolve não fazer mais nada, quem vai assumir a responsabilidade do estrago que já foi feito. Porque o estrago já foi feito, gente. Então, eu acho que é preciso incluir isso aí nesta pauta, dizendo que a Coca-Cola tem que se responsabilizar pelos danos já causados a toda aquela região. E, domingo, eu estava lá na casa da minha avó, eu cheguei lá, Bia, coloquei uma bacia d'água no terreiro, os passarinhos vieram enlouquecidos, porque eles não têm água para beber e não é só beber, nesse calor eles gostam de tomar banho, de se molhar e tinha aquele reguinho d'água que passava para tudo quanto é lado, os bichinhos iam lá se molhar para refrescar no calor e eles não têm mais isso. A gente não tem água para beber, não tem água para tomar banho, os bichos não têm, ninguém tem. E a Coca-Cola levando fortunas e fortunas. Última coisa, Bia, que eu já estou concluindo aqui. Gente, para se fazer um litro de Coca-Cola, se gastam dez litros de água, porque você tem que fazer o xarope ferver, 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 para depois diluir na água. Então, a gente está deixando de ter a cada um litro de Coca-Cola dez litros de água da mais alta qualidade que a água que tinha em Suzana. A água gachava-se nos reguinhos lá. Lá no campinho mesmo, punha a boca na água ali, quando a gente era criança para beber água ali. E é uma água mineral de altíssimo nível que está sendo jogada no lixo para fazer veneno. Então, eu proponho aqui, quem está me vendo na TV Assembleia, vamos boicotar a Coca-Cola, vamos parar de beber Coca-Cola, porque a Coca-Cola está matando bichos, natureza e pessoas no Vale do Paropeba. Fora a Coca-Cola. Obrigada, Munish. Coraci, morador de Campinho, depois o Alberto Limonta. Bom dia a todos. Deputado, obrigado pela senhora por tomar a parte da nossa causa. A Abraça Serra também, tecnicamente, muito boa, explicou bem. A indignação nossa é o seguinte, quando falamos em falta de água, nós falamos realmente em falta total de água. nós estamos falando em pouquinho, faltou uma água na torneira um dia ou outro, não. Então, qualquer um que for agora na nossa comunidade vai verificar que não tem água realmente no básico. No final de semana, principalmente, altera mais ainda, porque onde as pessoas que param de trabalhar vão para casa e aí fica pior mais ainda. O problema nosso é o seguinte, que nós não queremos esmola. Há 700 mil, 800 mil, nós queremos água. não resolve fazer um acordo com o padre, com o Ministério Público, não sei quem lá que fez, porque para nós não vale nada. E que nós pedimos também para que não fique só neleiro-leiro agora, para que vá para cima essa ideia, que vão correr atrás, não sei que a senhora está à disposição, e vão movimentar, não vão parar só nessa reunião, não, vão levar para cima. Então, obrigado a todos. Eu que agradeço. Alberto Limonta, depois o Alberto, é o Reinaldo Fernandes. Boa tarde a todos, cumprimentar a nossa nobre deputada e os membros da mesa que nos representaram tão bem. Gente, algumas coisas me chamam a atenção. Meu nome é Alberto Limonta, eu sou morador da comunidade e sou sobrinho do Gil, os pessoal da Dona Marieta, é muito bom ver essas carinhas antigas aqui, Maurício, todo mundo das antigas, Marcelo, todo mundo. Gente, me chama a atenção o seguinte, nós começamos esse processo do inquérito civil em 2015, o prejuízo começou antes. É a primeira vez que eu vejo alguém da Prefeitura de Brumadinho e parabéns para a senhora, teve a coragem de botar a cara aqui, que é a primeira vez, gente, dez anos depois, alguém de Brumadinho esteve aqui. Segundo, sempre falaram que a Coca-Cola não, a açaí que me fornece água, a responsabilidade é dela. Com a açaí, o pessoal falou, não, temos todos os estudos, só que esse estudo, como foi comprovado pelo Ronald, foi um estudo bem rasteiro para fornecer água para o empreendimento e só a Coca-Cola gasta três vezes mais do que o empreendimento todo, gente. Então, aí vem a omissão de quem? No nosso IGAM. Por quê? Apesar de toda essa crise, foi feito um estudo básico para um consumo bem pequeno de água e, ainda assim, depois de um certo tempo, concederam uma outorga maior, um percentual maior de água que já estava prejudicando lá em 2015, gente. É inadmissível isso. Basta o representante do IGAM procurar no processo do inquérito, nós temos estudos muito sérios, inclusive da própria Coca-Cola, o segundo estudo falou que era inconclusivo, mas tudo indicava que prejudicou. E esses estudos nunca foram observados pelo IGAM? Espera aí, esse órgão, como foi dito aqui, se o Jean desviar essa água, tirar um pouco dessa água que está lá da cachoeira dele que é abastecia, ele vai pagar uma multa, vai responder pesadamente. A Coca-Cola não, porque o amulto nacional é um poder aquisitivo absurdo. Então, cadê? Vamos precisar de quê? De um estudo sério do IGAM nesse sentido. A outorga já era complicado porque já estava prejudicando e agora prejudicando mais ainda, autorizaram o aumento disso. Segundo, o Ministério Público, será que foi pego de calça curta às vezes em cima da hora? Não. Três dias antes do acordo, o pessoal do Abraço da Serra falou muito bem, a nossa representante Eliette esteve com eles, as propostas, nenhuma das propostas da comunidade foi analisada, nada disso entrou no acordo, e aí fizeram um acordo do jeito que eles queriam, pessoas que não são da comunidade, não sabem da extensão do problema, e o que chama atenção ainda, eu estava vendo os dados ali, vai ter um paliativo de 800 mil destinado para lá. Desses 800, me falaram que acho que 100 mil vai para o Campinho. Aí a gente tem uma praça sendo construída em Suzana, que há muito tempo que estava parada, tem uma plaquinha lá, 1 milhão e 300, se não me engano, para a construção dessa praça, que já tinha uma estrutura pronta. Aí denunciaram, aí paralisaram essa praça, acho que agora tem eleição, de repente até sai agora esse finalzinho da obra. mas aí para a praça, uma coisa que não é essencial para a comunidade, 1 milhão e 300 mil, e 100 mil para o Campinho, para fornecer água para o Campinho, Suzana e região, são em torno de, quantas famílias, Cláudio? Mais de 5. É complicado a gente entender uma coisa dessa, então vamos ser práticos, precisamos de soluções práticas, a responsabilidade do IGAM, analisar os estudos que já tem, doutora, estudo que já está no processo, parece que não teve o zilo de olhar o processo, aí eu não participei, cheguei aqui agora, eu sou a estagiária do cara que trabalha em tal lugar, não gente, vocês são responsáveis por isso, vocês fazem a gestão do estado inteiro, então peraí, tem estudo aí, sério tem, vamos pegar esse estudo, vamos comparar com o que nós temos agora, vamos fazer uma coisa responsável. Segundo ponto, Ministério Público, gente, a falta de responsabilidade, se ouve a comunidade, não toma atitude, nem sequer discute aquilo que eles propuseram. Terceiro ponto, como bem lembrado, tem uma outra fonte próxima da Coca-Cola que deve e pode ser usada, só que demanda um recurso e eles querem um lucro sobretudo, não quero nem analisar essa possibilidade, mas inclusive já tem uma outorga para essa água para a Coca-Cola, vamos botar isso em prática, a gente espera que a deputada toque isso em frente, cobre, por favor, do IGAM, pessoas sérias, do Ministério Público que seja feito da forma correta. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, Alberto, fazer uma correção, a Isadora, gerente de regulação do Instituto Mineiro de Gestão das Águas e se apresentou exatamente como gerente de regulação. Reinaldo Fernandes, morador de Brumadinho, depois a Beatriz da Abrace à Serra da Moeda. Pessoal, boa tarde. Primeiro, parabenizar a comunidade, porque, como alguém já disse aqui, você larga a sua vida, os seus afazeres, o trabalho, para vir aqui discutir. Eu fui vereador e, em 2016, fizemos a audiência pública da Câmara lá em Suzana e esse era o problema. Aí já passaram oito anos. Aí eu fico vendo aqui o trabalhador da Assembleia toda hora, serve um copo d'água, daqui a pouco ele volta, serve outro copo d'água. Imaginando as pessoas que estão lá um, dois, três, dez dias, igual você falou da grota da macaca, sem água, para cozinhar, para nada, para tomar banho. E é muito tempo esse negócio andando. Eu acho que a gente não tem que discutir com Coca-Cola. A Coca-Cola é uma multinacional que está aí para explorar, ter lucro, ter lucro. Agora, o que lamentava é a prefeitura, não vou nem repetir, porque o Gilson falou muito bem. A empresa se instala em um município vizinho, pega a água do nosso, porque o lençol freático, etc., não tem geografia, e a prefeitura, eu anotei aqui, enquanto ela estava falando, umas três vezes, não tem nada a ver com a prefeitura, cobre do MP, isso aí é com o MP. Então, essa postura da prefeitura com o cidadão de Brumadinho é lamentável. Quer dizer, não tem nada a ver com isso. Aconteceu, eu não sabia, e, quando fui avisado, também não tem nada a ver com isso. Ora, o cidadão de Brumadinho, o prefeito, existe para cuidar do cidadão de Brumadinho. E o IGAM também chega aqui, alguém acabou de falar aqui também, mandam, a audiência pública tem disso, manda representante para dizer, gente, eu não posso falar, eu não sei, não é? Não é? A pessoa fala, não, mandei, mas mandou para não resolver. Bia, eu acho que de encaminhamento, olha só, tem dezenas de depoimentos de que existia água, que tinha muita água, que nadava no rio, etc., etc. Várias pessoas falaram dos estudos, que até a Coca-Cola tem estudo. o próprio IGAM falou de indício. Ora, a sociedade, a gente tem que tomar uma decisão sobre o que nós vamos valorizar. É mineração ou é água? É Coca-Cola? Uma porcaria, todo mundo sabe. A Bia falou no começo que estava reduzindo, tem que parar, vamos boicotar. Negócio que não está em benefício nenhum, não tem nada nutritivo. é só para engordar, para estragar os dentes, para viciar, não tem nada. E aí vem fazer isso. Alguém já falou que gasta mais do que 62 mil, uma população de molevade, etc. Então, eu acho o seguinte, se já tem um monte de depoimento, está tudo sendo gravado, aliás, já está sendo gravado o MP também, precisa parar com isso. Quando o MP não quer fazer nada, ele leva 10 anos analisando uma denúncia da gente, depois ele faz um taque para não resolver. Se tem indícios, a comissão deveria reunir tudo isso que está gravado e tem que pedir o fim da outorga, tem que rejeitar. Vai esperar o quê? Todo mundo sabe que está prejudicando, não tem que ter outorga para a Coca-Cola, enquanto tem um milhão de depoimentos, de documentos, falando que ela está acabando com a água. E a legislação precisa avançar. Ora, se tem indício em qualquer lugar que vai prejudicar a população, a lei tem que dizer, se tem indício, não tem outorga, não precisa levar 10, 15 anos para provar. Se tem indício, a legislação tem que avançar e aí é concebida, nós temos que fazer essa discussão. Não tem outorga se tem indício que a população vai ficar sem água. Obrigada. Nós vamos ouvir a Beatriz da ONG Abraça a Serra da Moeda. Depois, gente, nossa última inscrição é o Vanilson. Boa tarde a todos. Eu sou Beatriz, Bia, eu sou advogada da ONG Voluntária. Como o tempo é curto, eu vou tentar ser bem objetiva. A gente tem algumas questões para colocar para essa audiência pública, não ser só mais uma, eu acho que deve ser a quinta audiência pública que eu participo para tratar da Coca-Cola. A gente tem um TAC que já está assinado em que a Coca-Cola se compromete a entregar a rede de abastecimento de um poço, que a gente já sabe que foi feito esse levantamento da demanda. Quer dizer, não foi feito um levantamento da demanda para saber se um poço seria suficiente para abastecer Campinho, considerando que Campinho é uma comunidade em expansão, em que existem lotes, existem casas sendo construídas. Portanto, a demanda de 2015 não é a mesma demanda de agora, de 2024, e não será a mesma demanda daqui a cinco anos. Então, a gente tem esse problema relacionado ao TAC. Mas o TAC está valendo, ele está em vigor, e as empresas, as instituições envolvidas estão fazendo seu dever de casa. Um deles, o SAI de Itabirito, ficou responsável por, em 365 dias, encontrar uma alternativa locacional para o abastecimento da Coca-Cola. Parece ser positivo isso, mas a gente está acompanhando isso, a gente está monitorando, a Assembleia está acompanhando, o IGAM está acompanhando. A gente sabe exatamente se esse levantamento da alternativa locacional, ele já começou, porque o TAC já foi assinado há quase 90 dias. Então, se são 365, então, a gente já tem menos de 300 dias para poder saber se esse estudo de alternativa locacional está sendo realizado. Se ao final desses 365 dias o IGAM, perdão, o SAI, concluir que é economicamente inviável utilizar uma alternativa locacional para o abastecimento da Coca-Cola, como a gente vai ficar? Esse é o primeiro ponto, que o TAC não esclarece. Segundo ponto, o TAC coloca seis meses para a Coca-Cola fazer uma operação assistida do único poço, que a gente não sabe se vai ser suficiente, para que a operação, estando ok, ela entrega o poço para a responsabilidade da prefeitura. Então, quer dizer, a gente está jogando nas costas da prefeitura de Brumadinho que a gente pode ter a crítica que for ao prefeito A ou B, mas o fato é que estão jogando para as costas da prefeitura de Brumadinho a responsabilidade por um dano ambiental que foi causado em Itabirito. Então, quer dizer que, inclusive, extrapola os limites de competência da própria prefeitura de Brumadinho. E aí, por isso que eu aproveito a nossa oportunidade aqui na Assembleia Legislativa para dizer que, há 17 anos, nós temos um monumento natural, um projeto de monumento natural estadual para abarcar a vertente de Itabirito e Nova Lima, e não só o município de Brumadinho como existe hoje, e ele está parado na Assembleia. Ele é reapresentado sessão legislativa após sessão legislativa e ele não vai para a frente. Então, o que eu venho aqui hoje é fazer um apelo para que a Assembleia Legislativa, que, sim, tem competência para nos auxiliar nessa luta, para que coloque em pauta de votação e discussão em todos os canais possíveis de comunicação, a discussão e votação do monumento natural estadual da Mãe d'Água, abarcando a vertente de Brumadinho, Itabirito e Nova Lima. E, com isso, a gente vai ter mais uma ferramenta para fazer frente a esse empreendimento da Coca-Cola. Muito obrigada. Obrigada. Vamos ouvir o Vanilson dos Santos, que é vereador de Brumadinho. É o nosso último inscrito. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Beatriz, por abrir a Casa do Povo para a gente, que a gente possa expressar. Quero agradecer também a presença do pessoal da associação, os moradores todos aqui presentes. Pessoal, é com muita alegria que eu parabenizo o abraço à Serra e memória da sua mãe, Beatriz, que é uma lutadora incansável lá para a nossa região. e, Beatriz, nós hoje temos ainda um pouquinho de garantia por causa do abraço à Serra da Moeda e da população de Brumadinho. Não é fácil. É uma covardia o que a Coca-Cola está fazendo com a gente, o que o SAI de Itabiri está fazendo com a gente, o que o Estado está fazendo com a gente. Hoje, eles fizeram a implantação da Coca-Cola lá, eles distribuem, vendem milhões e milhões de garrafinhas de latinhas de Coca-Cola e, simplesmente, a nossa população lá está ficando à deriva. É o que a Beatriz falou, que muitos aqui falaram, você vai conseguir fazer uma limpeza de uma lagoa, o IGAM não deixa. Você vai preservar alguma coisa e tem dificuldade no IGAM. Simplesmente, você falou que estão fazendo estudo, estudo até as nossas nascentes secar, até nós ficar pior do que a gente já está. sabe? Se não tivesse hoje o abastecimento dos caminhões pipa lá, nós íamos ficar com. E o abastecimento, pessoal, de poço artesiano não é solução. Deus não criou o poço artesiano. Quem criou o poço artesiano foi o homem, com a bênção de Deus, para sanar um pouco o problema. Não existe solução com o poço artesiano. A nossa solução é, sim, manter as nossas nascentes, preservar as nossas nascentes, é dar para nós o que Deus criou, que é as nascentes de água, e nós precisamos disso. Então, Beatriz, eu peço encarecidamente que possa nos ajudar, porque a solução para nós não é continuar o estudo, porque o estudo está muito bem claro pelo Ronald G. Lee, que várias e várias vezes ele falou para nós, mostrou para nós, provou para nós que a nossa solução é preservar as nascentes de água. Em 2017, eu vou pegar seu e-mail e vou passar para você, que eu fiz uma denúncia no Ministério Público, falando de tudo isso, com a ajuda da Braça Serra, e até aí nada. Então, pessoal, nós não precisamos de postos tesianos, nós precisamos de mais estudos, de saber que está provado que nossas nascentes estão secando através da negligência da Coca-Cola e dos órgãos que têm que fazer, que têm que apurar, que têm que analisar, em troca, pessoal, de... nós queremos qualidade de vida, é o mínimo que nós queremos, postos tesianos não é a solução para nós. Muito obrigado. Muito bem, gente, nós ouvimos, foram 11 pessoas inscritas, além de todas, as pessoas da mesa, foram 8 pessoas da mesa, que falaram, Ministério Público convidado, não compareceu, justificou que já estava tudo resolvido. acho que a audiência pública ela serviu primeiro para demonstrar ao Ministério Público que não, nada está resolvido, deixando de fora toda a discussão sobre os impactos ambientais. Também ficou explícito para a Prefeitura Municipal que os problemas relacionados à falta d'água continuam permanentes, os diários, como foram trazidos aqui por várias e várias pessoas. Então, a Prefeitura sai daqui com responsabilidades em relação à realidade vivida em Campinho e em Suzana. Do ponto de vista nosso, da atuação parlamentar, nós, eu já havia dito no início e vou sugerir, como o próximo encaminhamento, acho que o nosso próximo passo é junto ao IGAM. Porque os estudos já foram apresentados aqui. Quando eu visitei a comunidade, já havia sido apresentado, não com a complexidade e toda a apresentação feita aqui, mas já havia sido relatado que vocês fazem, já havia estudos, já tinha um acompanhamento. Então, a nossa próxima fase, enquanto nos somando à luta de vocês, é a visita ao IGAM, para que nós possamos discutir com o IGAM esse estado de coisas, de relatórios que já apontam indícios de impactos e o que tem sido feito desde quando é esse primeiro relatório e o que precisa ser feito. Porque o que nós precisamos, de fato, entre várias ações, é questionar essa outorga para a exploração da água pela Coca-Cola. Isso ficou muito explícito durante toda a audiência. E eu quero trazer isso como um próximo encaminhamento. Nós temos também aqui o encaminhamento de discutir o projeto de lei que está em tramitação na Casa de Proteção Ambiental na região. Então, nós também faremos esse próximo passo. Mas eu acho que o nosso próximo passo é com o IGAM, considerando que nós temos aí, que o próprio IGAM tem estudos com indícios de que tem impactos e nós precisamos, talvez, focar nisso. Quero consultar vocês se nós podemos fechar como o próximo passo. Pode ser? Porque nós estamos fazendo uma briga com um poder econômico. Eu acho que, quando nós reconhecemos os diagnósticos, eu sou professora primária. Na minha época, era primária que chamava. Agora, professora dos anos iniciais. Eu sou alfabetizadora. Então, quando nós chegávamos na sala, quando eu chegava na sala, no início do ano, eu tive os primeiros dias. A primeira coisa que nós fazemos como professora é ter um diagnóstico da turma, de compreender em que fase cada criança está no processo de alfabetização, porque não está todo mundo igual. Cada uma está no momento. Então, é a partir de compreender o diagnóstico que nós elaboramos. Estou citando o meu caso como professora, mas acho que serve para tudo. É a partir da realidade que nós identificamos que nós vamos organizar o que fazer com ela. Então, aí eu vou organizar quais fases cada criança está. E aí, para cada criança, ou para cada grupo de crianças, nós temos as atividades e as intervenções necessárias para o processo de alfabetização. Então, eu vou pegar esse exemplo da minha profissão para trazer aqui para a audiência. Um diagnóstico é muito importante. E nós estamos lidando com um grande poder econômico. Não dá para deixar de lado a Coca-Cola, porque está tudo muito junto. Muito junto, muito misturado, muito poder econômico. É o poder econômico hoje que interfere no poder político. Isso vai explicar por que projetos de proteção ambiental não avançam aqui dentro da Assembleia Legislativa. Eu e outros poucos deputados e deputadas que fazemos lutas como as que nós estamos fazendo aqui hoje, de enfrentar o poder econômico, de um grande empreendimento. Há o grande empreendimento tudo, há a população nada. É isso que nós estamos enfrentando aqui. Não é? E o poder público fica, em grande medida, capturado por esse poder econômico que nós estamos passando a manhã inteira denunciando e questionando aqui. Então, eu quero dizer da importância dessa audiência que a gente... Às vezes, a gente não tem uma resposta imediata. Nós não estamos saindo dessa audiência com a suspensão da outorga para a Coca-Cola, que era o nosso desejo. Mas essa audiência, ela acumula forças, ela denuncia um grande empreendimento com forças internacionais, ela explicita omissões do poder público e ela vai, sim, fortalecer a próxima etapa de luta. Mas um bom diagnóstico, ele é importante para compreender que essa luta não vai terminar hoje, depois do almoço. E nem amanhã. A gente vai precisar continuar lutando depois do almoço, porque depois do almoço a gente vai ficar mais fortalecido, inclusive. Amanhã e depois de amanhã. Porque, se a gente não compreender isso, a gente vai ficando pelo caminho de uma luta que não é de curta duração. Vocês não começaram a enfrentar isso ontem e não vão deixar de enfrentar hoje à noite, porque é uma luta que a gente está enfrentando o poder econômico, o poder político. O governo do Estado, há 15 dias atrás, trabalhou para aprovar no Copan a mineração na Serra do Curral. E, para isso, o governo do Estado utilizou de um parecer para aprovar esse licenciamento ambiental feito por uma consultoria contratada. A gente contrata sob medida, para que o parecer seja aquilo que melhor nos parece se para melhor explorar e minerar a serra, no caso do Curral, que é o meu exemplo. E, agora, uma mineradora que tem 51 milhões de reais de autuação de multa por infrações ambientais está autorizada pelo Copan, que há muito tempo deixou de ser um conselho que resolve, discute e protege o meio ambiente, para minerar na Serra do Curral. E, amanhã, nós vamos ter uma audiência sobre outro empreendimento na Serra do Curral, que é em Pabra, é requerimento da deputada Bela Gonçalves. Eu acho que sou coautora desse requerimento. Então, nós estamos no momento em que eu acho que alguém, um convidado, lembrou isso aqui. Nós tínhamos que estar fazendo opções. Nós queremos grandes empreendimentos levando a nossa água. A opção não é a individual, não é de Campinha e de Suzana, é de sociedade. Nós queremos o empreendimento que vai levando a nossa água ou nós queremos preservar a nossa água para a gente continuar tendo direito à água. O problema é que, em Minas Gerais, as opções estão sendo sempre feitas por todos os governos, estadual e municipais, para grandes empreendimentos. Outro dia, eu presidi uma audiência pública, foi aqui nessa comissão, acho que foi. A Samarco, aquela responsável pelo rompimento da barragem, lá em 2015, está com um grande empreendimento de longo prazo em Suzana. Suzana, estou levando Samarco para vocês, não, por favor, perdão. Em Mariana. Sobre a bagatela de 80 milhões de reais. Porque tem um outro esquema que é isso. Você já fala o preço da compensação, nesse caso lá de 80 milhões, no caso de vocês, 800 mil, e o empreendimento continua. Então, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos é dar sequência. E é esse o meu compromisso com vocês. Dar sequência. Nós fizemos a visita técnica, tem um relatório que já foi aprovado, com vários encaminhamentos. Então, tudo que foi identificado é um documento institucional da Assembleia Legislativa. Agora, essa audiência, que acho que foi muito importante, do ponto de vista de fortalecer a luta, e de denunciar os problemas, e de dizer, olha, o termo de acordo, de compromisso, não resolveu o que dizem que está resolvido. E o próximo passo? Agora, nós vamos focar no IGAM. Tecnicamente, vamos nos organizar, vamos agendar a visita técnica. Quando a agenda a visita técnica vai aos deputados, mas vai uma equipe técnica de consultores, então, produz um documento que vai ser importante, e vamos ver os próximos passos a partir do nosso próximo foco, que é o IGAM. Então, eu queria me somar, mais uma vez, à luta que vocês já fazem. acho que nós venceremos, mas, às vezes, demora um pouco. Mas, para a gente vencer essa batalha, a gente precisa não desistir dela. E, se a gente desistir dela, foi lembrado aqui também, o que está em risco é o nosso direito à água, não é só das comunidades Suzana e Campinho, é de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu não quero fazer parte do grupo que vai dizer, em algum momento, nós avisamos, e nós lutamos muito. e esse dia de não ter água para as pessoas, para todo mundo, chegou. Eu espero que a gente evite esse dia. Mas, aí, a gente está enfrentando grandes empreendimentos e grandes interesses econômicos e grupos econômicos que não ficam dentro do auditório, mas ficam nos corredores aqui da Assembleia, operando a favor dos grandes empreendimentos, porque isso como opera junto aos governos. Nós não temos dúvidas sobre isso. As inconsistências que foram apresentadas sobre a continuidade ou essa outorga ter sido dada. E ela foi dada. Então, o nosso trabalho agora é dar continuidade e ir questionando essa outorga e ir trabalhando até que vocês voltem a ter o direito à água. Pode ser dessa forma? Desculpe pelo diagnóstico, mas, às vezes, eu acho importante lembrá-lo. Até para que eles saibam que nós sabemos, que nós compreendemos o que está acontecendo. A Eliette nos lembrou aqui que ela trouxe tudo o que precisava ser dito a partir da realidade dela. Então, cada pessoa, a partir da sua realidade, não é boba. Sabe o que está acontecendo, sabe quem é responsável pelo que está acontecendo e sabe brigar pelos seus direitos, individuais e direitos coletivos, porque aqui nós estamos falando das duas coisas. Próxima etapa nossa, então, IGAM. E vamos encaminhar toda essa discussão ao prefeito de Brumadinho e ao Ministério Público para que tenham ciência de que nada está resolvido e de que vocês continuam sem água. Ninguém vai dizer depois que não sabia. Ninguém vai dizer depois que estou surpreso. Ninguém vai poder dizer, porque nós vamos encaminhar imediatamente tudo o que foi discutido aqui e a ineficiência desses processos aos setores competentes. Há todos que assinaram, acho que vou melhorar, há todos que assinaram esse termo de compromisso que nós tivemos acesso. Todo mundo que assinou esse termo de compromisso será informado dos problemas que continuam, das omissões, daquilo que não foi abarcado e daquilo que precisa ser feito. É o nosso segundo encaminhamento dessa audiência. Pode ser dessa forma? A falta de água, tudo o que foi trazido aqui não resolveu, gente. O problema não está resolvido. E é isso que nós vamos informar a todos que assinaram esse termo de compromisso. Posso fechar a audiência? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, amanhã, às 10 horas da manhã, para debater a autorização da Agência Nacional de Mineração e da Fundação Estadual do Meio Ambiente para que a empresa de mineração Pau Branco, em Pabra, volte às suas atividades na mina Granja Corumim, na Serra do Curral. E, na quinta-feira, nós vamos receber a população de Congonhas para discutir o decreto do governador do Estado de desapropriação de áreas para entrega à expansão da mineração em Congonhas. E a população está mobilizada contra essa expansão, exatamente pelo direito de vida com dignidade em Congonhas, que passa a maior parte do ano com um ar impróprio. Ou seja, é isso, as pessoas vivem numa cidade que o ar é impróprio na maior parte do ano para respirar. É o nosso assunto da audiência da quinta-feira às 10 horas da manhã. Então, nós estamos com a semana dedicada à luta, real luta em defesa do meio ambiente, porque defender meio ambiente dando autógrafo para grandes empreendimentos não é defesa do meio ambiente. E vai chegar o momento, isso aqui não é para a gente que está aqui, mas é para todo mundo que faz acordo de mitigação. Vai chegar o momento que não tem o que mitigar, porque não vai ter água, não vai ter território possível para ser mitigado. Nós, em Minas Gerais, precisamos aprender a dizer não a esses empreendimentos. O fato de ter água não quer dizer que tem que ser explorada. O fato de ter minério não quer dizer que tem que ser explorado. A não exploração pode nos trazer mais benefícios, gerar emprego com uma diversificação da matriz econômica do que entregar os nossos territórios e as nossas águas para os grandes empreendimentos, que exploram tudo, levam o lucro embora e deixam o povo, nesse caso, essa audiência sem água. Na audiência da quinta-feira, se é um direito da vida com dignidade, com sirenes tocando, cotidianamente na vida das pessoas. Vamos seguindo, gente. Vamos seguindo. Tem muita luta para fazer. Determino a lavratura da ata. Agradeço e parabenizo a enorme mobilização dessa audiência. E nós vamos, eu vou solicitar o presidente da comissão, a quem quero agradecer por ter prontamente agendado essa reunião e por ter me cedido à presidência dos trabalhos, porque isso foi muita gentileza da parte dele também. E vamos agendar. Vou pedir o agendamento da visita técnica ao IGAM. determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Uma boa tarde para a gente. Gente, eu vou...